...ocupado com esse assunto. E tenha certeza de que esse assunto interessa a todos. Vamos começar aqui formando... Tem a mesa dos convidados, né? Formar aqui, pedir ao Heleno, o deputado João Leite já está vindo, né? Ah, tá bom. Como o deputado João Leite está em votação lá no plenário, eu vou suspender, aberta a reunião, suspendo ela por um minuto até ele poder vir aqui, eu vou lá prestar auxílio a ele e já voltamos. 424, no trecho, compreendendo da junção da MG 010 ao município de Certo de Lagoas. E o impacto financeiro dessa cobrança aos contribuintes. Muito bem. Bom, boa tarde. Desculpe a demora aí de reabrirmos a nossa audiência, até de abri-la também, né? Nós estamos com uma pauta cheia no plenário. Parece que agora nós não teremos coro, nós podemos acompanhar por esse telão. Nós não temos coro para continuidade, mas votamos hoje um grande número de projetos pela manhã na Assembleia Legislativa. e votamos também vetos e indicações para os conselhos, para o Conselho Estadual de Educação. E agora, à tarde, tínhamos um projeto polêmico na pauta, que é o projeto que concede o direito aos agentes sócio-educativos, aqueles que fazem a guarda de adolescentes em conflito com a lei, de dar arma para eles, já que hoje eles, quando conduzem um adolescente em conflito com a lei, para o fórum, eles não têm nenhum armamento e estão sempre correndo muito risco. Então, era um projeto polêmico, demorou muito, quero pedir desculpas. Nós estávamos ansiosos por esse encontro aqui na Assembleia Legislativa, para além de outras medidas que estão sendo tomadas em relação a essa questão. Eu queria convidar, para fazer parte aqui dessa mesa, mas eu queria que todos se sentissem à mesa, porque temos, inclusive, microfone aí, para que todos se manifestem. Aqui, na verdade, eu vou estar aqui em cima, e outros também, mas pertencem a vocês, a essa casa. Eu queria convidar a Samira Marques Pinheiro, diretor de concessões da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas, representando Murilo de Campos Valadares, o secretário. Convidar também, Diego Álvaro do Santo Silva, prefeito municipal de São José da Lapa. Celso Antônio da Silva, prefeito municipal de Confins. Cristiano Elias dos Reis Costa, prefeito municipal de Pedro Leopoldo. Antônio Divino de Souza, prefeito municipal de Matosinhos. Bruno Volante, secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Sete Lagos, representando Leone Maciel Fonseca, o prefeito. Cristiano Vertelo Barbosa, primeiro secretário da Câmara Municipal de Confins, representando Antônio Francisco Rodrigues, o presidente. Geraldo da Cruz Alves Andrade, presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo. Ciro Eustáquio Lemos da Fonseca Armada, presidente da Associação Comercial Empresarial de Pedro Leopoldo. Maria das Dores Melo, membro do Rotary Club, também representando Maria Francisca Hernandes, presidente do Conselho Comunitar de Segurança Pública, concep Pedro Leopoldo. Matheus Uti, coordenador do Movimento de Discussões, Políticas e Sociais da Rede Social, cadê Pedro Leopoldo? Cândido Moreira Melo, membro do Rotary Clube Cachoeira de Pedro Leopoldo. Elmo Alves Nascimento, prefeito de Capim Branco. Frederico Cota Alves, Fred Pial, vereador de Pedro Leopoldo. Como eu disse, não citamos todos aqui, mas que todos sintam a mesa, todos participaremos desta audiência. Queria informar também a todos que nós teremos notas taquigráficas, portanto, esta audiência, ela produzirá um documento da Assembleia Legislativa e aqueles que desejarem podem solicitar este documento para que ele seja utilizado. Queria aqui registrar também a presença do nosso vice-prefeito, de Pedro Leopoldo. Muito bem, Salinha aqui presente conosco. Schmidt está aqui também, gerente de mineração e meio ambiente da ICAO. Onde está o Schmidt, gente? Schmidt, muito obrigado pela presença aqui conosco. Vocês estão vendo que a Assembleia Legislativa normalmente é assim mesmo. Muito animada nessa votação, com muitos agentes socioeducativos aqui presentes. Nós temos muita coisa acontecendo nesse momento. Outros deputados gostariam de estar aqui. um dos autores do requerimento é o deputado Sargento Rodrigues também, morador de Pedro Leopoldo, que gostaria muito de estar aqui, mas está em uma reunião agora com o presidente Adal Clever Lopes, presidente da Assembleia Legislativa, que é o deputado majoritário em Pedro Leopoldo. O deputado mais votado em Pedro Leopoldo é o presidente da Assembleia. Portanto, o deputado João Leite, que é a mãe, mora em Pedro Leopoldo, o deputado Sargento Rodrigues, que mora em Pedro Leopoldo, o presidente da Assembleia, que vai sempre a Pedro Leopoldo, todos nós pagaremos esse pedágio permanentemente também, apesar de a gente estar satisfeito com a estrada. Até Pedro Leopoldo, duplicada, é uma estrada muito boa. Eu, especialmente, quando vou com fins, também utilizo a 424 e não a MG 010. flui mais rápido, entendendo que depois a MG 10 não irá fluir tanto quanto ela flui hoje, porque, pelo que eu sinto, minha mãe, quando vier ao médico em Belo Horizonte, passará pela MG 10 e não mais pela 424, porque ficaria muito caro para ela usar esse transporte. Está conosco aqui o deputado Leonidio Bolsas, o deputado Leonidio Bolsas, o presidente da Comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa, nos honra com sua presença e seu interesse nesta audiência. E também está conosco já Sidirley Anderson Dias Bento, presidente da Câmara Municipal de Matosinhos. Muito obrigado, presidente, pela presença. Bom, primeiro, é importante dizer que este é um sonho de todos que vivem naquela região, e mesmo todos os mineiros, termos uma duplicação da 424 até Sete Lagoas. Criaria, sem dúvida, uma outra opção importante, especialmente para o aeroporto de Confins e para o acesso a Belo Horizonte também e às outras cidades daquela região. Só que a nossa preocupação e a preocupação das pessoas que moram em Pedro Leopoldo, em São José da Lapa, em todas aquelas cidades ali, antes ou até Pedro Leopoldo, é que hoje nós temos a rodovia perfeitamente duplicada até Pedro Leopoldo. Foi feita uma grande obra, foi gasto um dinheiro público, o dinheiro de todos os mineiros, naquela obra. Eu sou a favor da duplicação da rodovia até Sete Lagoas. Eu sou a favor da permanência dos voos em Confins. Essa semana retrasada mesmo, ingressamos no Ministério Público com a representação contra a vinda dos voos para a Pampulha, porque nós entramos na promotoria do meio ambiente. Não há licenciamento para voos de grande porte na Pampulha. O Ministério Público Ambiental não permite grandes voos na Pampulha. A permissão de decibéis em Belo Horizonte é de 75 decibéis. Hoje, com os voos de médio porte que acontecem na Pampulha, nós temos, numa descida e numa decolagem dos voos, 90 decibéis. Portanto, está acima da capacidade da Pampulha. Alguns argumentos é de que as pessoas que mudaram para Pampulha sabiam que ali tinha um aeroporto, mas num tempo que não tinha aviões potentes como esse. Nós estamos falando da possibilidade de descer a Airbus Boeing 737-800-900 na pista da Pampulha com uma densidade demográfica violenta, diferente de Confins, que tem todas as condições. Para além de algo que faz arrepiar o nosso líder, deputado Leonidio Bolsas, hoje Confins paga imposto porque é uma empresa privada, ela paga imposto ao Estado, um imposto importante para o Estado, e se passar os voos para Pampulha, como a Infraera é uma empresa pública, federal, não paga impostos. Então, não sei da cabeça de quem saiu essa ideia para beneficiar uma empresa de aviação. Portanto, nós queremos que seja duplicada a estrada. Mas não é possível termos uma duplicação às custas de Pedro Leopoldo e São José da Lapa, especialmente. E mais, também para as cidades mais à frente, como Matosinhos, Prudente, Capim Branco. Todas elas terão que pagar para além, para fazer algo interessante que o governo do Estado fala agora já como será o IPVA a ser pago agora em janeiro. O IPVA é para isso, mas o governo já está pensando em usar o IPVA para outra coisa, e não para a sua destinação correta, que é manutenção de estradas, feitura de outras estradas. E a outra coisa que nos chama a atenção no projeto é que nós não teremos uma duplicação completa. Nós vamos ter as pessoas pagando, o cidadão e a cidadã pagando, mas, quando nós vamos ver, nós não teremos uma duplicação. Teremos pistas simples em alguns trechos, teremos uma terceira faixa em outros trechos, e não teremos uma duplicação completa. Muitas vezes, nós vemos algumas estradas já duplicadas, pedagiadas. A 381 é um exemplo. Só que a 381 tem uma concessão de manutenção. Começou com R$ 1,00 e pouco, agora está em R$ 2,00. Ela era totalmente duplicada a 381 Sul, de Belo Horizonte a São Paulo. A MG 050, da mesma maneira, uma pista simples. É cobrado o pedágio para duplicar a pista e fazer os contornos das cidades. Então, eu sou favorável, mas não sou favorável, e lutarei contra isso. Iremos ao Ministério Público, representaremos, será judicializado, essa questão será judicializada, a Justiça de Minas Gerais é que decidirá. Nós vamos reagir. Vamos contra essa tentativa do governo. um governo que já teve três anos para fazer esse planejamento e, de repente, no último ano de governo, aparece com uma concessão das rodovias. Eu preferiria, e eu queria convidar a todos, dia 12 do 12, de 9 às 13 horas, teremos aqui na Assembleia Legislativa o ciclo de debates que discutirá a antecipação da renovação da concessão ferroviária no Brasil. Minas Gerais não fez absolutamente nada ainda. São Paulo já conseguiu um anel ferroviário da região metropolitana. E os trilhos que estão dentro das cidades da região metropolitana ficaram para as prefeituras fazerem transporte de passageiros sob trilhos. Minas Gerais não fez absolutamente nada. Nós teremos, proximamente, uma renovação da concessão por mais 30 anos e teremos essa situação que nós estamos vendo hoje. O governo passado tinha um projeto de um trem de passageiros até Dr. Lund e depois de Dr. Lund até o aeroporto de Confins mais 3,5 km a 4 km para as pessoas terem acesso imediato por ferrovia ao aeroporto de Confins. Tudo conversado. Paralisou tudo. E hoje nós vamos ter e interessa não apenas para Belo Horizonte mas interessa para Pedro Leopoldo, interessa para Prudente de Moraes, Matuzinhos, Capim Branco, Sete Lagoas, os trilhos que estão lá hoje que estão sendo utilizados para a carga mas tem horários de intervalo que poderia perfeitamente ser utilizado para passageiros. A outra coisa que nós queremos no dia 12 é que as empresas que estarão presentes nós teremos a NTT aqui, o DENIT, o Ministério dos Transportes, a Associação Nacional das Empresas de Transporte de Carga Ferroviário, do Transporte de Passageiros estarão aqui e nós queremos que seja criado um fundo para novos trechos ferroviários e para a recuperação do patrimônio ferroviário de Minas Gerais. Esse final de semana eu estive em Ribeirão Vermelho e em Lavras. É uma vergonha a rotunda de Ribeirão Vermelho que é uma rotunda histórica com toda a estrutura dela vinda da Europa está abandonada, largada durante todo esse tempo. nós queremos que seja criado um fundo para a recuperação desse ativo de Minas Gerais. Portanto, eu queria aproveitar para convidá-los também. Mas já de primeira, assumir esse compromisso da Comissão de Defesa do Consumidor e do Contribuinte. Nessa fase, além de consumidor, vocês são contribuintes também, já pagam seus impostos e agora o Estado quer que vocês paguem a duplicação já duplicada até Pedro Deupoldo e uma terceira faixa mais para frente o contorno de Matuzinhos, o contorno de Prudente e Moraes, eles querem que vocês paguem. Não é possível, não é? Nós vamos reagir a esta questão sem dúvida nenhuma. Como eu disse, ela será resolvida nos tribunais. Ela não tem o fim apenas numa decisão de governo ou em audiências como aquela que nós vimos em Pedro Leopoldo. E eu espero que, como sempre aconteceu, exista uma união dos prefeitos, uma força política dos prefeitos. Os prefeitos, nós sabemos, que estão sofrendo hoje com os atrasos do governo do Estado na área da saúde, especialmente do transporte escolar, o mínimo da assistência social, todos esses valores atrasados para as prefeituras. Eu espero que os prefeitos se unam contra isso. O Estado é ele que tem que duplicar, é ele que tem que pagar. Como é que o Estado fez historicamente? Buscou empréstimos, buscou parcerias, não é possível impor mais uma carga como essa nas costas do contribuinte, do cidadão e da cidadã. Nós vamos reagir. Essas são aquelas coisas que, historicamente, na história mundial, dividiram povos. Essa vontade de criar cada vez mais impostos. Onde é? Daqui a pouco, o que está voando tem que pagar imposto. o ar que nós estamos respirando, os governos querem cobrar impostos. Portanto, eu queria já de cara colocar a minha posição e a luta que nós vamos empreender em relação a essas questões. Nós vamos passar a palavra agora aos nossos convidados, aos interessados. Nós temos aqui os prefeitos, a representação do Estado. mas eu estava pensando em ouvirmos primeiro as entidades e o cidadão e a cidadã que veio aqui até para o posicionamento depois das autoridades que vieram aqui, os prefeitos, a representação do Estado também. Então, eu queria pedir aqui à assessoria da comissão que colhesse as pessoas que desejam falar e nós vamos conceder para aqueles que estão aqui nessa mesa mais ampla esse microfone. Os que representam associações que estão aqui atrás também, vai ser difícil o acesso à mesa, poderão utilizar lá embaixo também. Então, eu queria pedir que fosse colhida a solicitação, mas antes, por honra aqui, devo conceder a palavra primeiramente ao presidente da comissão de Constituição e Justiça da Assembleia Legislativa do Estado de Minas Gerais, o nosso líder, deputado Leonidio Bolsas, tem a palavra para a sua manifestação. Eu vou ceder o meu microfone, Leonidio. Melhor. Está aqui. Meu caro deputado João Leite, grande liderança que preside aqui esta audiência pública, onde estamos discutindo uma questão de suma importância para os municípios aqui envolvidos. Eu gostaria de cumprimentar a Samira Pinheiro, que é diretora da Arte de Concessões, representante do Estado, da CETOP, representando aqui o secretário Murilo Valadares. Cumprimentar todos os prefeitos aí, muitos prefeitos presentes, na pessoa do meu amigo Antônio Divino, prefeito de Matosinhos, também o El, prefeito de Capim Branco, mas seria até, para não ser deselegante aqui, mas já foram citados, está o prefeito também de Espasiano, a prefeita Ilse, o Diego, São José da Lapa, Celso de Confins, prefeito de Pedro Leopoldo, Cristiano, prefeito José Roberto, de Prudente de Moraes, e representando o prefeito Leone, também nosso amigo de Sete Lagoas, o Bruno Violante, secretário de Comunicação. e aqui quero cumprimentar todos os vereadores, na pessoa do meu amigo Cidir Leio, presidente também da Câmara Municipal de Matosinhos. Autoridades presentes, eu, o assunto aqui hoje é a questão da rodovia, mas eu não poderia deixar, já que foi citado pelo deputado João Leite, que ora preside, a questão do aeroporto de Confins e de Pampulha. Eu já estive reunido com o prefeito Antônio Divino, com o prefeito Helm, com outras autoridades da região, e nós queremos deixar aqui também claro, mas de uma maneira muito cristalina, o nosso total apoio à manutenção dos voos em Confins. Eu até disse para o prefeito Antônio Divino, eu que faço voos toda semana, toda semana, para o interior, e eu vejo que, se fosse, nós estamos precisando pensar um pouquinho mais na segurança jurídica do país, porque os investimentos não acontecerão e ficarão cada vez mais escassos, quanto mais o país persistir, ignorando aquilo que mais o empresário e aqueles que querem investir necessitam, que é a segurança jurídica. Eu não vou entrar aqui nem nas condições de pampulha em comparação com Confins, que seria até algo muito pequeno de se comentar, porque Confins, Confins é um aeroporto com toda a estrutura para ser um aeroporto que já é de conexões internacionais. Eu não vou falar aqui que algumas cidades, como citei aqui, a cidade de Atlanta, que é um grande rubi, que é um centro de operações da Delta, que é uma companhia aérea, um espetáculo, você conhece, João Leite, eu também, como posso citar Campinas, que é o principal, ou me dá azul hoje, e depois vem Confins, e nós vamos fazer, eu vejo o aeroporto de Frankfurt também, que é uma verdadeira cidade, então o aeroporto de Confins, ele está se estabelecendo, aquilo é uma cidade à parte que traz bem para todos os outros municípios ali envolvidos. agora nós vamos retroceder no tempo e vir com a discussão totalmente inoportuna, fora da realidade, trazendo o voo para um aeroporto pequeno, sem condições de crescer. Agora, se for pensar no umbigo, para mim é muito melhor descer toda semana, não é, João Leite, em Pampulha e vir para cá. Mas isso é brincar, inclusive, com quem participou de um leilão público. isso é julgar o Brasil outra vez virar chacota. Nós não temos aqui nenhuma segurança de negócio nenhum. A pessoa, a empresa que participa de um leilão, confiando que aquele é um aeroporto que vai ter tantos voos em crescimento, de repente, vem a mão forte do governo, do Estado no sentido lato, no caso aí até o governo federal, e diz, não, agora nós vamos tirar os voos para Pampulha. Gente, isso é brincadeira. Agora, me causa um verdadeiro asco é pensar que nós temos que recorrer ao Ministério Público, à Justiça, para resolver algo que os homens públicos deveriam entender a que eles estão à frente, que é algo totalmente inoportuno. então é isso, agora tudo, me desculpe aqui, João Leite, tudo nós vamos judicializar, 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 como judicializar? Nós estamos vendo os problemas aí, a Justiça não está dando conta do número de processo, nós vamos ainda empurrar coisas que são claríssimas para o colo da Justiça, ou seja, para empurrar com a barriga, porque a Justiça não tem condição de ter a pronto uma resposta. Então, isso aí é uma atitude política que tem que se unir realmente os prefeitos todos da região afetada, como tem que se unir todos os deputados da Assembleia que têm responsabilidade, chamar os deputados federais a sua responsabilidade para adir junto ao presidente da República e dizer não, nós não aceitamos essa brincadeira em Minas Gerais. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, aí, no primeiro, nós concordamos inteiramente, deputado João Leite, no segundo, eu já ouso discordar de vossa excelência, porque nós estamos vivendo um caos financeiro. Não é problema de Minas Gerais, é problema de vários estados, Rio de Janeiro, só para citar alguns, Rio Grande do Sul e outros mais, Distrito Federal, o que nós estamos vivendo hoje é o resultado de gestões do passado. E, para não adentrar em gestão A ou B, não vamos falar de gestão de 5 ou de 10 A, não, eu estou falando é o que foi plantado há 30 anos atrás. Todos os prefeitos hoje, eu tenho dito muito que nós estamos vivendo um bom momento político, nós estamos com uma boa leva de prefeitos, prefeitos conscientes, na grande maioria que eu tenho relacionado, altamente comprometidos com a coisa pública, em fazer um trabalho sério, e vejo câmaras de vereadores também bem presididas, bem formadas. Agora, eu quero aqui chamar a atenção de algo. Hoje, o que se arrecada, não só fruto da crise econômica, das dificuldades que estamos vivendo, mas o que se arrecada está mal dando para pagar a folha de pagamentos e a previdência. E hoje, esses discursos de que tal o governo quer fazer isso ou aquilo, até os prefeitos que são todos gestores, sabem que, qual prefeito quer atrasar a folha de pagamento? Me cita um. Ou eu, como empresário, qualquer empresário que queira atrasar sua folha. Ninguém. se não está pagando e está dividindo para pagar, aliás, é porque não há fluxo de caixa para garantir esse pagamento. Esta é a grande verdade. Só para vocês terem uma ideia, eu estava vendo uma entrevista do governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, ele citando que só, ele citou só uma parte, ele diz que em São Paulo tem 60, vou citar só um cargo da polícia, por exemplo, 60 coronéis nativa em São Paulo, eu tenho aqui a entrevista dele, e tem 1.870 aposentados e mais 450 pensionistas. Nós estamos falando, nós estamos falando em 60 nativa e mais de 2.300 pensionistas ou aposentados. Não fez o risco geral de previdência? O senhor unificaria tudo, militares, sem exceção? Óbvio, o que fez o governo? Tirou as forças armadas. Quando tirou as forças armadas, ele tirou todas as polícias militares do Brasil. Isso é um terço do déficit. São Paulo tem 60 coronéis nativa e 1.870 aposentados e 450 pensionistas. Isso é no Brasil inteiro, é assim, está tudo fora. Em Minas, nós temos 49 nativa e mais de 800 aposentados e pensionistas. Isso é só um exemplo de como que a Folha cresceu e como não se dá conta. Nós não estamos aqui falando de um cargo em especial. Estou falando aqui, estou dando um exemplo, que isso vai para vários setores e vários cargos. Não há. Eu imagino eu tendo uma empresa para pagar 60 funcionários e ter que pagar 60 trabalhando a conta de 2.300 aposentados aposentados e pensionistas. Isso no Estado de São Paulo, aqui se repete e em todo lugar. Com isso, não há um vintém para investimento. Então, essa duplicação ora discutida aqui, ou se faz, e como em todos os países, na grande maioria, e se estabelece os pedágios, ou não tem duplicação. E se, ou se faz a parceria, se faz a concessão, ou não se tem a duplicação. E o projeto a ser apresentado aqui, pela Secretaria de Obras Públicas, pela CETOP, se ele não há duplicação completa, João Leite, provavelmente, deputado, eles hão de considerar para fazer o cálculo desse pedágio, o tipo de investimento que foi feito. É claro que não pode se considerar que é uma duplicação completa, se há apenas algumas faixas aumentadas em determinados trechos, e assim por diante, há que se considerar, evidentemente, sob pena até de ilicitude no contrato. Então, eu acredito que nós estamos, eu vou finalizar, porque temos aqui o principal, ouvir os nossos convidados, mas eu quero deixar as posições muito claras. Uma que ninguém vai impedir no futuro, isso, nós estamos só andando na contramão, porque no futuro vai ter que melhorar essas estradas todas, é do Brasil inteiro, e só vai melhorar com investimento privado mesmo, isso tudo nós só estamos retardando um processo. Alguns, como sempre, uns contra, outros a favor, mais na frente, as coisas vão acontecer, porque não há como elas não acontecerem. Eu, então, deputado João Leite, finalizo, mas quero deixar claras essas duas posições, a favor do aeroporto com fim do seu pleno funcionamento, e a favor dessa duplicação, dessas melhorias na 424. Muito obrigado. Obrigado, deputado. e eu permaneço contra, não é? Você não vai pagar, mas minha família vai pagar, o pessoal todo vai pagar, e eu queria só dar os números exatos dos decibéis da pampulha, de 7 às 19 horas, 70 decibéis. Então, nós estamos falando em 45, que é 19 às 22 horas, 60 decibéis. de 22 às 23 e 59, 50 decibéis, e na madrugada 45 decibéis. Por que eu estou falando na madrugada também? Porque a permissão que a Infraero está dando é 24 horas de operação na pampulha. Isso quer dizer que ninguém irá dormir naquela região da pampulha. Você está inscrito já para falar? Então, por favor, no microfone, porque é tudo gravado, então, é um documento... Não fale daí, não. Fale ali, por favor, senão eu perco a sua palavra. Eu preciso desse documento. Por favor. Pois não. Sim. Nós estamos em Pedro Leopoldo, não estamos na pampulha. Eu gostaria de saber quais são os valores para Pedro Leopoldo. Porque os boings que passam em Confins, dependendo da hora da madrugada, é como se tivesse um motor lá dentro da minha casa. Então, é o seguinte, eu queria saber quais são os valores para o Confins. Tá bom. Porque falar de um sem falar de outro, fica muito estranho. A gente tem que ter os valores e comparativo, para que a gente não fique sem... torcendo para um lado, vamos dizer assim. Eu também quero Confins. Mas eu acho que tem que colocar tudo na mesa. A gente tem a mania de colocar alguma coisa ruim na mesa do outro e as boas ficam escondidas. Eu tenho os números. São... A densidade demográfica da Pampulha são 10 mil pessoas e, de Confins, 157 pessoas fora do sítio arqueológico. Quando eu falo Confins, eu falo Pedro Leopoldo também. Porque, como deputado, eu votei nessa casa o pró-Confins, incluindo o Pedro Leopoldo, como uma cidade para receber novas empresas, novos empregos, e é isso que está em risco nesse momento. Então, quando nós estamos falando da Pampulha, eu estou falando Pampulha, Pampulha, porque estão tirando a possibilidade do desenvolvimento de Confins, e quando se fala Confins, porque a maioria dos aeroportos do mundo não são na cidade. Elas são na região daquela cidade, mas tem o nome da cidade. O Aeroporto Internacional de Belo Horizonte é em Confins, mas é em Pedro Leopoldo também, é em Capim Branco também, é em Matuzinhos também, é em Lagoa Santa também, é naquela região. É, em Minas Gerais, mas especialmente na região de Belo Horizonte. Então, Confins não tem comparação com a Pampulha em relação à questão ambiental. O outro inscrito, o Isaías Clemente. Por favor, Isaías, usem esse microfone. Três minutos, por favor, para a sua manifestação. Depois, Vanderlei Dias, depois, Vanderlei Dias falará após ele. Por favor, Isaías Clemente. Está meio baixo. Pode levantar, isso. Boa tarde, boa tarde a todos. Em nome do prefeito de Matuzinhos, ao qual eu sou cidadão da cidade, de Matuzinhos. Dizer o seguinte, nós da cidade, eu acredito, falo nós, eu tenho aqui a cidadã também, a Aline Tavares, o Movimento Matuzinhos Melhor, também na internet, que realmente representa muito a cidade lá, que a posição de Matuzinhos contra isso, eu falo Matuzinhos como cidadão, mas ouvindo muita gente, principalmente nas redes sociais, onde as pessoas têm mais espaço. Hoje, a rede social permite muito isso, igual o Cadê Pedro Leopoldo lá, que realmente representa muito o município, que as pessoas questionam muito sobre por que pagar um pedaço, eu estava vendo aqui o mapa, cinco quilômetros, Aline, para Sete Lagoas, é cinco quilômetros apenas de contorno entre, por exemplo, Matuzinhos e Sete Lagoas, cinco quilômetros de contorno. E esses cinco quilômetros não têm duplicação, ele é normal. Então, você tem uma estrada chamada Estrada Velha, que passa entre Matuzinhos e vai até Sete Lagoas, que você pode fazer uso, até vou querer saber depois se esse uso da Estrada Velha entre Matuzinhos e Sete Lagoas vai estar em aberto, por exemplo, porque principalmente os veículos pequenos, que são estudantes, trabalhadores, que vão muito para Sete Lagoas, nós estamos falando muito de BH, mas para Sete Lagoas há um movimento grande de Matuzinhos, até mesmo de Pedro Leopoldo, que causa um prejuízo enorme. É todo dia para um estudo, todo dia para um trabalho, e com um contorno de cinco quilômetros, de diferença em um projeto desse, de 400 milhões, que não tem duplicação, que eu acho muito pouco para a cidade. E o que me faz refletir também é sobre, igual o seu citou, sobre três anos desse governo, mas foram 16 anos de um outro governo, e em 2008 ficou pronto esse projeto, em 2010 participei na administração, na cidade administrativa sobre o lançamento Caminhos de Minas, com a Anastasia, prometeu, mostrou esse mesmo projeto, tinha pouca diferença, e prometeu fazer e não fez, foi eleito, reeleito, e não fez esse contorno, tinha recurso, por mais que hoje a realidade do Estado diz que está quebrado, que isso não tem um recurso, mas não está aí falando que está melhorando a economia, que as coisas estão melhorando, e por já que esperamos tanto, acharia que deveria repensar esse momento, porque, igual o senhor também falou, é um ano já final de mandato, é um absurdo isso, um final de mandato, querer colocar um projeto, por mais que o Estado independe de governo, ele tem que andar, mas é final de mandato, apresenta um projeto desse, querendo colocar 30 anos de despesa para o cidadão, então, há muitos questionamentos, falar em desenvolvimento, por exemplo, na nossa região, na nossa região, eu vejo que o maior problema ali, nós sabemos daquela estrada, são os veículos pesados, os veículos leves, aquele que mais vai ser punido com isso, que é o cidadão comum da passagem, ele que vai ser mais punido, ele não deveria pagar essa taxa, se caso isso for a continuar acontecendo, porque eu estou vendo tanta dificuldade para esse jogo político, de governo e legislativo, o tempo inteiro, em todas as esferas, é impressionante, porque se não tem grupo, aí começa esse jogo, então, se não tem condições, eu perguntei na audiência para o Matozinhos, por que não isentar a placa, acho que é uma possibilidade, isentar os das placas de Matozinhos, de Perioporto, os municípios, eu acho que é possível, aí o Murilo até falou, então, o deputado lá tem que propor um projeto, quem sabe, e deu um risadinho, pensando assim, tipo, não aprova, não consegue aprovar, que isentasse as placas desses moradores, então, que fosse algo que realmente, a gente é a favor da duplicação, duplicação não, melhoria, nem seria duplicação no nosso caso, a favor dessa melhoria, há tantos anos, que agora pode acontecer, mas vai jogar para cima da gente, nós somos a favor, o Matozinhos inteiro, com certeza, é a favor da melhoria da estrada, é necessária para a segurança e escoamento de produção, mas nós cidadãos comuns não podemos pagar sobre isso, por mais que o prefeito já se declarou favorável, por mais que todos os nossos vereadores não se manifestem ou se falem favorável ao projeto, que não estão contra a cobrança de pedágio, o senhor, como representante nosso, tem que, sim, unir, igual foi pedido aí, unir os outros prefeitos que estão contra a cobrança do pedágio e nos atender contra isso, falar não ao governo do Estado, porque faz parte de grupo de governo, de partido, que nós, cidadãos, vamos ter que pagar sobre isso. Então, é um apelo que venho trazer pelo ouvir as pessoas em Matozinhos, estou iniciando uma baixa de cenário dentro da cidade, vou ampliar essa baixa de cenário de casa em casa ao máximo possível para ver se, de alguma forma, a gente consegue engrossar esse couro aí contrário à cobrança de pedágio. Então, obrigado, o que é só esse. Muito obrigado, Isaías. Wanderlei Dias. Então, vamos lá. Cumprimento a toda a mesa em nome do deputado João Leite, que encabeçou esse requerimento para essa audiência pública e também a todos os demais que subscreveram. Nós gostaríamos muito que o deputado Douglas Melo, que ele assumiu para si a paternidade dessa proposta também estivesse aqui e não desmerecendo a Samira. É muito bom ter lá a mesa, ainda mais quando a gente percebe que hoje, nessa discussão de gênero, a gente tem apenas uma menina que é à frente, aqui dentro dessa discussão, que às vezes acaba até pegando fogo. Nessa frente, a gente gostaria de ter muito o doutor Murilo aí presente. Primeiro, porque foram vários questionamentos que foram feitos a ele durante as audiências públicas e não foram respondidos. Ele remeteu tudo ao site, dizendo que iriam ser enviadas as respostas por e-mail e que iriam estar todos os questionamentos, as respostas aos questionamentos no site. Então, eu acho que a gestão do governo está sendo muito bem representada até à frente de muitos que nós estamos vendo aí, porque hoje a tecnologia está até tirando o espaço para que os gestores consigam dar a resposta de pronto, demonstrando estarem preparados para o debate, para serem questionados. Ou seja, não conseguem dar a resposta e depois têm que acessar o Google para elaborar as respostas e dar ao cidadão. e, infelizmente, elas, sim, não chegam. Infelizmente, é um problema que nós temos. Olha, o tempo é curto, então, vamos dizer o seguinte, nesse Estado democrático de direitos, estamos vivendo um Estado do quanto pior, melhor. Então, senhor deputado, eu discordo de vossa excelência quando dizes que é só viável a execução de propostas como essa se forem ser concedidas à iniciativa pública e, com isso, os investimentos retornarem. Porque existem muitas e muitas formas de você conseguir obter recursos para viabilizar esse tipo de empreita. Porque, se nós pegarmos a 0,50, ela tem mais de 400 quilômetros, mais de 400 quilômetros, que é a via, vou pegar só como exemplo, de via estadual, que está sendo, na verdade, lá é por PPP. Mas, de qualquer forma, é uma via que, hoje, é do quilômetro entre pedágio, os mais distantes, nós temos aí entre 50 e 60 quilômetros de um pedágio a outro, e o valor é de 5,80. 5,80. Isso numa via que a extensão dela toda é de 400 quilômetros. Ou seja, nessa via de 400 quilômetros, nós também temos a questão da mobilidade urbana, das pessoas comuns, simples, que usam aquela via para o seu deslocamento. Temos escoamento de matéria-prima, de produtos e outras formas de utilização dessa via. porém, são 400 quilômetros de uma via na qual a gente, entre pedágios, tem um trecho que está sendo proposto à MG 424, toda, com dois pedágios, na qual nós vamos ter um custo bem superior à de uma via que corta aí, são mais de 50 municípios naquela região das vertentes, daquelas regiões lá, e com um público, só nessas cidades bem superior. Hoje, nós temos a questão de que nós vivemos aqui na região metropolitana, sobretudo no vetor norte, numa área já totalmente conurbada, onde os municípios são interdependentes. Então, eu, por exemplo, minhas atividades acontecem em Pedro Leopoldo, atualmente estou morando em São José da Lapa, as questões de cultura, de acesso à cultura, formas de entretenimento, e até mesmo para a compra é Belo Horizonte, e, mesmo assim, ainda estudo hoje também em Vespasiano, ou seja, eu não consigo me locomover, é uma situação que a gente vê que ela extrapola simplesmente a questão, o fator da arrecadação, porque eu não consigo me mover sem passar pela MG 424, que é a única via de acesso entre os municípios que compõem esse eixo. Então, olha para vocês verem, fica muito fácil, se a gente pegar todos esses argumentos que foram apresentados, sobretudo da questão do investimento, eu deixo uma situação ficar muito ruim, depois eu apresento uma solução fácil e imediata, transferindo a responsabilidade para um outro ente, no caso, o privado, e aí eu resolvo os meus problemas, jogo no colo do povo o custeio disso, sendo que, quando nós vamos elaborar os nossos planos de governo, a gente nunca, nas nossas propostas, pelo menos nas eleições, coloca que isso vai ser uma forma de arrecadação. O governo do Estado de Minas em momento nenhum colocou que, para conseguir viabilizar todos os projetos para expansão, sobretudo para investimento que seria lançado mão desses tipos de artifício, e hoje é o povo quem vai pagar por isso. Não foi colocado. Então, quando a gente percebe que uma via que tem somente 50 quilômetros, na qual 19 já estão totalmente viáveis para o acesso, para a locomoção das pessoas, e você ainda tem 30 quilômetros na qual você teria que fazer esse investimento e fazê-lo do próprio bolso, quando você tem todo um trecho, por exemplo, aqui na região mais nordeste, aqui do centro de Minas também, nós temos vários investimentos que foram feitos com recursos do Estado, em vias em que nós não temos esse fluxo viário, por exemplo, se você pegar para Santana do Riacho, aquela região toda ali da região de Santana do Riacho, Baldinho, se você pegar todas as duas formas de acesso àquela região, foram todas bancadas com recursos do governo do Estado. Não que eles não mereçam, pelo contrário, é isso mesmo. Porém, se nós pegarmos a importância da MG24, então, quer dizer que nós somos relegados a um segundo plano e agora, como solução, está sendo apresentada a concessão e o pagamento do pedágio. Então, sinto muito, eu penso que essa é uma forma fácil de se resolver o problema, jogando no colo do povo para que ele pague a conta e nós não queremos pagar a conta disso e não vamos pagar a conta disso, porque, afinal de contas, o povo é contra, não somente eu, não somente os gestores, porque os gestores estão no seu papel representando aí os seus governos, talvez pensando à frente aí na sua gestão, mas nós, enquanto povo, somos contra o pagamento de pedágio e a concessão dessa via. É isso aí. Muito obrigado, Vanderlei. Fez uma comparação interessante aí, não é mesmo? Nossa MG050, que vai até perto de Ribeirão Preto. Vanderlei, nós aceitamos a denúncia da ausência das mulheres aqui, mas nós não temos só uma, não, viu? Está aqui conosco a Maria das Dores Melo também, lá da nossa Pedro Leopoldo, viu, Vanderlei? Ela está aqui também. Está aqui atrás. Não, eu tinha... Está aqui. Na verdade, eu tinha falado, porque, graças a Deus, nós temos ela aí enquanto representante de nós, cidadãos e as entidades. Mas eu estou falando aqui enquanto poder decisório na linha de frente para o poder decisório. Está bom, Vanderlei. Obrigado. Vamos ouvir o Bruno Violante, secretário de Comunicação da Prefeitura Municipal de Sete Lagoas, que representa Leone Maciel Fonseca, o prefeito. Boa tarde. Boa tarde a todos. Gostaria de cumprimentar a todos na mesa, na pessoa do senhor Leonidio. Agradecer a presença, lembrar sempre que uma audiência pública é muito importante para a gente ouvir as pessoas. E eu gostaria de fazer aqui uma lembrança da instalação do pedágio na BR-040 há cinco anos atrás. Todo mundo queria a duplicação, há 15 anos atrás ela foi duplicada, mas todos eram contra o pagamento de pedágio. Até as empresas, empresas siderúrgicas, cimenteiras, transportadoras, porque isso ia encarecer o produto. O cidadão, o Sete Lagoas, também não queria, porque ia encarecer o transporte para a cidade de Sete Lagoas. e depois de cinco anos o que nós percebemos foi o contrário. Sete Lagoas virou um vetor, virou um polo, a estrada melhorou. Vocês alegaram que a estrada hoje está ótima, está duplicada, a estrada de Pedro de Opo até Belo Horizonte, mas é uma estrada que, nas condições que o Estado está hoje, provavelmente, em alguns anos, ela não estará bem cuidada da forma que está hoje. Como Leonidio falou, o Estado está com dificuldade de prover até as necessidades básicas, a folha de pagamento. Muito bem observado quando você fala que a última coisa que o empresário quer seria atrasar a folha de pagamento. Tenho certeza que nenhum gestor público gostaria de estar na pele do governador hoje. E, após esses cinco anos de pedágio de Sete Lagoas, nós tivemos três empresas que cresceram exponencialmente e que, se não ajudaram a subir muito a renda da cidade de Sete Lagoas, pelo menos mantiveram, porque a gente sabe que a gente está em uma situação de declínio econômico nos últimos anos. E, hoje, estamos buscando uma empresa que provavelmente fará um aporte de investimento de um bilhão de reais na cidade de Sete Lagoas. Um dos pontos primordiais para ela foi esse acesso pedagiado, essa segurança que, nos próximos 30 anos, terá uma estrada de qualidade. Na Secretaria de Desenvolvimento, eu recebo sempre empresários e muitos deles buscam empresas satélites, cidades satélites de Sete Lagoas para instalar empresas que dão suporte. E eu posso dizer que nunca são cogitadas as cidades prudentes morais, de Matosinhos, de Pedro Del Poudo, porque não existe esse acesso até a cidade. Então, Sete Lagoas, hoje, representa 2,5% do PIB de Minas Gerais devido a isso. a capital, para se dar o exemplo, em torno de 20% do PIB, Nova Lima, Betim, Contagem, Belo Horizonte. Então, a gente não pode, na minha opinião, o debate tem que ser amplo, a gente tem que realmente, quando fala em benefício, a gente quer o benefício, mas o cidadão nunca realmente quer despender ou quer pagar por aquele benefício. Mas a gente... Gente, por favor, gente, nós vamos... A gente vai vindo pela estrada, começamos por Sete Lagoas, só um pouquinho, secretário. Começamos por Sete Lagoas, vamos passar por Prudente, vamos chegar até Belo Horizonte, então, chegará a nossa vez também. Por favor, continue. Com certeza, vamos lá. Mas toda intervenção é válida, não tem problema não. Então, como você até citou, o pedágio, mais uma arrecadação, na verdade, no meu entendimento, o pedágio não é uma arrecadação. O pedágio é um pagamento sobre um serviço prestado de um investimento privado que foi colocado naquele local. Então, a gente tem que entender que, se não houver o investimento, e se não houver um pedágio que pague o investimento, o investimento não será feito. O Estado não tem condições nos próximos 10 anos, 15 anos, fazer esse investimento. Então, para todo investimento, você tem que ter uma taxa de retorno do capital. O que significa isso? Se você fizer um investimento onde não se paga o investimento, ele não será realizado. Por um lapso meu, o segundo inscrito, que eu esqueci o nome dele, ele citou, que se teve em 2008, na cidade administrativa, 2010, discutindo esse projeto. Então, nós temos que pensar que, em sete anos, nós não conseguimos realizar. E eu não vejo nenhuma das cidades como concorrentes, mas ontem a gente protocolou um documento assinado por 25 prefeitos do Estado de Minas Gerais, que estão ao norte, que querem a duplicação dessa estrada, que veem com bons olhos. Então, o que eu tenho a dizer é o seguinte, nós não somos cidades concorrentes. Eu tenho amigos de Pedro do Porto, Matuzins, Prudente de Moraes, acho que nós crescemos juntos nas festas de Sete Lagoas, nas festas de Pedro de Opoldo. Chegava em Pedro de Opoldo, a turma de Sete Lagoas, estava o pessoal de Pedro de Opoldo em Sete Lagoas. Então, nós não somos concorrentes. Se a nossa região cresce, todos nós crescemos, e o vetor de crescimento está para o nosso lado, porque não tem onde a região metropolitana crescer. Então, eu acho importante essa estrada, sou a favor da estrada, acho que todo investimento, ele tem que ter o retorno de capital, e sou a favor do pedágio, deixo registrado. Obrigado pela palavra. Obrigado, secretário. Saudar a nossa Sete Lagoas, eu, deputado Sargento Rodrigues, deputado Leonidio Bolsas, nos governos passados, votamos a ida da Ambev, da Iveco, foram nos governos do PSDB, que foi duplicado, de Belo Horizonte até Sete Lagoas, sem cobrança de pedágio, como também foram os governos de Anastasia e Aécio, que foi feito o contorno do aeroporto de Confins, foi feita aquela ligação com a MG 424, e o pró-Confins, que nós aqui, autoria de Alberto Pinto Coelho, nós votamos para dar à região de Pedro Eupoldo, à região de Matuzinhos, uma nova possibilidade, um atrativo em relação à questão da cobrança dos impostos. Pois agora nos encontramos aqui, alguns anos depois, vendo pessoas defendendo um pedágio para Pedro Eupoldo. O que nós vamos pagar mais nesse momento? Imagine, se o governo está com dificuldade, deputado Sargento Rodrigues, e as pessoas? E as pessoas? Se o governo está com dificuldade de pagar, e as pessoas? Como é que as pessoas estão? As pessoas que vivem nessas cidades, com desemprego e tudo. Não senta, não. Deputado Sargento Rodrigues, morador de Pedro Eupoldo, eu estava vindo pela estrada, você entrou e já... Ele é autor do requerimento também, está legislando um pouco em causa própria, vai ter que morrer em 3,80. Amando, a ordem do prefeito, dos vereadores. Ele vai ter que morrer em 3,80, como eu, para ver a dona Geralda também, que mandou meu irmão Dé, Dé está aqui, levanta a mão aí, Dé. Meu irmão veio, o dono Geraldo mandou ele vir para vigiar. Sobvara, veio sobvara. Tem a palavra o deputado Sargento Rodrigues, autor do requerimento, não estava aqui, como eu disse, a Assembleia está animada, e o deputado Sargento Rodrigues estava discutindo a questão, já que ele preside a Comissão de Segurança Pública da Assembleia e tratava de uma questão com o presidente da Assembleia. Tem a palavra agora para a sua intervenção como autor do requerimento que possibilitou essa audiência. Obrigado, deputado João Leite, eu queria cumprimentar aqui os ilustres prefeitos, vereadores, demais moradores, lideranças comunitárias, e cumprimento na pessoa do nosso prefeito lá de Pedro Eupoldo. É difícil, deputado João Leite, Vossa Excelência acabou de trazer aqui essa questão do governo alegre que não está aguentando, mas o cidadão está muito mais baqueado do que o próprio governo. carga tributária que o cidadão paga é a carga tributária altíssima. Há poucos dias eu estava lendo um artigo do cidadão falando que você paga, não é nem a bitributação, não. Você paga a bitributação mais o dinheiro da corrupção. No nosso país, a coisa caminhou para um escândalo de proporções, que nem dá para imaginar. Então, eu falei assim, realmente, o cidadão que escreveu isso já tem razão. Paga a bitributação, imposto sobre imposto, mais a corrupção, ou seja, o 10%, o 15%, que em determinados lugares do setor público, com determinados agentes políticos, acaba se promiscuindo com o setor privado, que também você tem corrupto e corruptor, você não tem apenas um lado, você tem os dois lados, e a Lava Jato mostrou isso de forma muito escancarada. Você tem poder público de um lado e setor privado do outro. Então, o cidadão já anda indignado demais. E aí, quando o deputado João Leite trouxe a matéria, eu tenho sítio lá em Pedreuporto, no lugar conhecido lá como Ponte Alta, sou vizinho lá do Marquinhos Carvoeiro, sou vizinho lá do seu João Bosco, e não estou indo lá constantemente, até porque o parlamento me suga muito. E eu sou muito caixia com o parlamento. Eu faço questão de estar aqui todos os dias cumprindo o meu dever, acima de tudo, o meu dever. Eu queria até cumprimentar alguns vereadores, há pouco tempo atrás, um vereador de Pedreuporto, deputado João Leite, do PMDB, não sei se ele está aqui, tentou levar a Comissão de Segurança Pública lá, mas a base do governo não deixou, não sei se o vossa excelência está lembrado, não parece que o vereador não está aqui, o vereador do PMDB está aqui, o vereador, está aqui. A base do governador Pimentel não deixou sequer aprovar o requerimento para fazer o debate sobre a questão de segurança pública lá na cidade de Pedreuporto. Como é a comissão que eu presido, e eu tenho uma memória boa, agora o governador não quer que discute a segurança, mas quer empolgo ela abaixo, mais o imposto. E aí o deputado João Leite, o deputado João Leite ora, eu convoco ele para me auxiliar, porque eu cumpro bem ordens, ora sou eu que convoco ele. O deputado João Leite está no sexto mandato, eu estou no quinto. Eu presido a Comissão de Segurança Pública, e tem hora que ele, e ele é meu vice-líder de bloco, então tem hora que ele fala, Rodrigues, eu preciso de você ali, João, eu preciso de você aqui. Então nós fazemos aqui uma dobradinha do bem e na defesa dos interesses maiores de Minas Gerais. Graças a Deus, eu tenho muito orgulho de ter o deputado João Leite ombriando comigo nas questões que envolvam o interesse da coletividade. Mandato só serve para nós, deputado João Leite, se houver o debate e o interesse da coletividade. O resto, qualquer coisa a mais, não nos interessa. Assim que eu exerço o mandato, viu, prefeito? É dessa forma que eu trabalho com o mandato que eu exerço, que não é meu. São dos 100 mil eleitores que me conduziram aqui pela quinta vez. Eu queria deixar aqui a minha indignação como autor do requerimento. O deputado João Leite me chamou na comissão, o João Rodrigues, precisamos aprovar esse requerimento aqui. Eu depois encontrei com o prefeito de Peleupoldo, o prefeito de Matosinhos, se eu estou equivocado, de Matosinhos, e alguns vereadores, eles me abordaram, o vice-prefeito também de Peleupoldo, parece que se encontra aqui. Eu falei, olha, nós já aprovamos o requerimento. O requerimento é de minha autoria, deputado João Leite. Nós vamos fazer o debate na comissão de defesa do consumidor e contribuinte. Infelizmente, gente, o poder público é voraz para tributar. Ele é voraz. E tem hora que ele não consegue enxergar os limites disso. Olha, eu já achei, não sei se é problema, não sei se é defeito ou se é qualidade. Mesmo no campo político, eu não sei fazer muita curva, eu não aprendi, graças a Deus, eu não aprendi a ter jogo de cintura para conduzir as minhas posições dentro da política. E olha que eu já estou há 19 anos exercer no mandato. Eu já achei um absurdo o imposto, e eu estou falando isso aqui pelo exemplo que eu vou dar. O absurdo quando no governo Aécio foi criado o imposto lá da MG50. Mas pelo menos ali, deputado João Leite, o imposto é caro, mas você tem um trecho de quase 400 quilômetros de rodovia, botando 400 quilômetros de rodovia. E eu falo isso, gente, que eu conheço o Estado igual a palma da mão, melhor que qualquer cidadão aqui nesse ambiente. Eu conheço 820 municípios. Não tem parte do Estado que eu não conheço, porque os servidores da segurança pública exigem a minha presença nesses municípios. Qualquer direção que vocês apontarem, eu conheço. Então, conheço a MG50 de cabo a rabo, de uma ponta na outra. Ali se estabeleceu um pedágio, e eu trago aqui o exemplo, que eu não concordei com o pedágio que foi colocado no governo Aécio, mas lá, pelo menos, tinha uma justificativa mínima. Uma estrada de 400 quilômetros ligando a chamada Rota Caipira do Tráfico. E aí, na área de segurança, eu conheço um pouquinho dessa matéria. Então, ali sempre veio, sai do interior de Franca, aquela região ali de São Paulo. Inclusive, lugar de cachoeiras maravilhosos. Para quem não conhece, visite a cidade de Delfinópolis. São 150 cachoeiras catalogadas ali, depois de Itaú de Minas, você vira à direita, entra em Cássia, depois de Cássia, você pega a balsa, chega em Delfinópolis. Então, conheço, aquela região é o lugar, o município, onde tem as mais lindas cachoeiras de Minas Gerais. São só 150 dentro daquele município de Delfinópolis. Então, conheço bem aquele trecho. Impôs um pedágio. É um absurdo, um absurdo, está caro. Mas, pelo menos, o trecho ali não é de 70 quilômetros como tem na 381, que é um pedágio barato, relativamente barato, uma estrada já duplicada que liga até São Paulo. Lá na MG50, o pedágio vem às cancelas de 60 e 60 quilômetros. Deputado João Leite, quantos quilômetros tem da estrada que sai aqui que liga até o município de Sete Lagoas. Olha, se eu estiver equivocado, me corrijam, por favor. Mas a última notícia que eu vi aqui dos prefeitos e vereadores era de 56 quilômetros. Não sei se eu... 51. Não é uma boa ideia instalar pedágio em 51 quilômetros. Não é, vereador? Dois pedágios. É mais vergonhoso ainda. Você tem 51 quilômetros de trecho. Nós vamos instalar um pedágio, prefeito? Mariano. Nós vamos instalar um pedágio, prefeito? Com esse trecho? Gente, não dá. Por isso que eu estou falando, tem hora que a gente tem que ter um senso de limite. O poder público não pode ser tão voraz a ponto de não entender o clamor da sociedade. Porque para que que nós organizamos poder público? Para que nós temos poder público? Para que nós temos assembleia, executivo, judiciário, ministério público, tribunal de fase de conta, que só pega prefeitinho desse tamanzinho e vereador? E eu repito, tribunal de fase de conta, e comigo não tem minhas palavras. Comigo não tem. Não tem esse negócio. Quando o presidente da casa que senta aqui eu tenho que criticar, eu critiquei ele sentado na presidência. Eu não tenho esse negócio. Eu não corto volta, eu não tenho jogo de cintura para ficar a vossa excelência para lá, para cá, para falar aquilo que você precisa dizer. Então, o que Pimentel quer colocar nesse trecho de 51 quilômetros é uma roubalheira institucional. É um assalto à mão armada à luz do dia ao contribuinte que não aguenta mais. Essa é a realidade. Assalto à mão armada em 51 quilômetros do hospedágio não tem valor que ele coloque ali que vai ser um valor que o cidadão vai suportar de forma satisfatória porque não aguenta mais, gente. O cidadão não aguenta mais carga tributária. Essa é a realidade. Agora, pelo menos uma notícia boa nós recebemos, deputado João Leite. E como eu não posso perder a viagem, não, depois o vossa não vai deixar eu falar porque eu falo muito, né? STJ torna Pimentel de vez real por corrupção passiva e lá vai dinheiro. Pelo menos uma boa notícia, né, gente? Pelo menos uma boa notícia. Bom, aqui se são petistas não gostam não, né? E independente se é PT, PSDB, PDT, PMDB, tá roubando dinheiro público, é cadeia. Não tem outro lugar pra quem rouba dinheiro público. Porque roubaram dinheiro público, gente, é crime de lesa pátria. Você mata a criança que tá na fila do hospital. Você mata o cidadão que precisa de uma cesta básica, precisa de uma injeção. Você mata o senhor de idade que não tem um remédio pra pressão. Muitos desses ladrões especializam dinheiro público não morou na favela há muito tempo. Não sabe o que é pegar ônibus lotado, caminhar com marmita debaixo do braço. Como eu vi, o meu irmão abrir uma tampa de uma marmita com a barata no fundo, ele, engraxate, eu levando a marmita pra ele, e ele tem que tirar a barata, jogar pra fora e comer a marmita porque não tinha o que comer. Você joga a marmita fora e fica com fome. Então a escolha dele era essa. Então pra essas pessoas que não sabem o que significa isso, o cara rouba, 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 rouba e acha que não tá acontecendo mal ninguém. Porque o dinheiro não é de A ou B especificamente, é de todo mundo. Então quando é de todo mundo pode meter a mão. O que o governador Fernando Pimentel do PT, que agora é réu, réu, em processo de lavar dinheiro e comissão passiva, e falta mais três ainda. Esse é o primeiro. Falta mais três. Tem um outro que ele é acusado de chefe de organização criminosa. Então, o que o governador Fernando Pimentel e é bom que tá sendo transmitido ao vivo a nossa audiência pública aqui da Comissão de Defesa do Consumidor. E eu tenho o dever, tenho o dever, eu fui escalado pelo doutor Marcelo Barbosa, que é o nosso coordenador do PROCON, pra integrar a Comissão de Defesa do Consumidor da OAB. Isso aqui é dever de ofício, como advogado, membro da Comissão de Defesa da OAB aqui de Minas Gerais, Sessão Minas Gerais. Então não posso deixar aqui, prefeito, de manifestar em nome dos munícipes de Pedro Leopoldo, de Matosinhos, de Sete Lagoas, de Funilândia, ou seja, não dá. Você tem um corredor importante que quer crescer, mas não é crescer espoliando mais ainda o contribuinte, porque o contribuinte não aguenta mais. Então, fica aqui, deputado João Leite, registradas as minhas palavras, o meu voto de protesto e repúdio, e que nós vamos lutar com todas as forças. Eu já, inclusive, denunciei o Pimentel, pelo menos umas três ações populares, eu e o João Leite, que não repassa dinheiro para os municípios, nós temos ação popular, ICMS contra ele, eu acabei de ingressar com a ação popular, por causa do Instituto de Previdência de Servidores Militares. Ingrassei sozinho com essa ação popular, porque ele desviou 600 milhões criminosamente do Instituto e está afetando decisivamente a saúde de policiais, bombeiros e familiares. Então, nós temos pelo menos umas três ações populares. Essa não será diferente, deputado João Leite. Se for necessário, nós vamos impetrar também uma ação popular. E a ação popular, para quem não afeta a área do direito, você precisa só de uma coisa, só, a condição sine qua non, tido de eleitor. O tido de eleitor é que reveste a sua condição, da sua capacidade postulatória de ingressar contra uma autoridade pública por desvio de dinheiro, por malversação do dinheiro público, tudo isso. Então, deputado João Leite, se nós for necessário, nós vamos repercutir várias ações populares para que ele possa ser chamado você chamar de explicar esse assalto à luz do dia na MG 424. É um absurdo, é um absurdo. Assalto à luz do dia. Vocês têm que resistir. Se for preciso, prefeito, o senhor chama a população e fecha a rodovia. Chama a imprensa, mas fecha, viu, prefeito? Não fica lá esperando a bomba explodir na sua cadeira, dentro da sua cidade, não. Convoca os vereadores, porque vereador que não for para lá de defender também, ele está a interesse em quê? Em tributar o cidadão? Chama os vereadores, chama os líderes comunitários, fecha a rua, fecha a MG, faz manifestação, briga, lute e resiste. Resiste. Não entregue os pontos facilmente. resista quantas vezes se for necessário. Poder público só funciona de um jeito, só de um jeito, somente através de pressão popular. Somente através de pressão popular que poder público funciona. Se não for através de pressão popular, gente, esquece, esquece que ele não vai mover a bunda da cadeira para falar, não, senhores e senhoras de Perdeupol, de Funilândia, de Matosinhos, vocês são lindos e maravilhosos e eu não vou fazer mais. É pressão, pressão e pressão. E pressão popular é pleno exercício de cidadania. Obrigado, viu, presidente. Vocês achavam que a minha temperatura era alta, não é, gente? Vocês não tinham visto ainda chegar a cavalaria, não é? Veio agora a cavalaria. Antes de passar aqui para Capim Branco, eu estou certo na estrada, não estou? antes de chegar em Matosinhos, eu chego em Capim Branco, não é? Pois é, mas para o Dente de Moraes não veio, não é? Para o Dente de Moraes não veio. Mas eu fiquei um pouco preocupado com a fala do nosso secretário de Sete Lagos, porque, pela ideia dele, foi feita uma obra pública para o Dente de Moraes pode pedagiar. E, quer dizer, é perigoso até, o município faz um viaduto, e aí pedagiar o viaduto, depois que o município fez, nós temos que resistir mesmo, porque nós estamos correndo o risco de ter que pagar tudo a partir de agora, não é? Então vamos ouvir o prefeito de Capim Branco, o prefeito Elmo Alves Nascimento. Onde está o nosso prefeito? Pronto. Eu estou ouvindo certo, não estou, Matosinhos, na estrada? Passando Capim Branco, chegando no Matosinhos, Prudente, Moraes, estou vindo pela estrada, agora, vamos chegar na cidade administrativa, que a gente colocou o pedágio ali, na entrada da cidade administrativa. Por favor, prefeito. Boa tarde a todos, boa tarde à mesa, e falar a respeito do pedágio, eu não sou contra, eu sou contra pagar o pedágio, nós, Capim Branco, nós somos a favor de melhoria nas estradas, agora, o que acontece, se não temos capacidade de condições financeiras, a gente não pode deixar também isso se estender por muitos mais anos, que já vem falando que já tem 30 anos que foi duplicado, que está lá o projeto, e não foi até hoje, nós temos que arrumar melhorias para todos, agora, se o governo não tem condições de fazer, porque não fizeram, a gente não pode estar aqui julgando, eu, principalmente, não posso, sou novo agora, sou prefeito há menos de um ano, mas eu acho que a gente tem que ser parceiros e melhorias que vai atender Capim Branco, vai atender Matosinhos, Prudente Moraes, Pedro Leopoldo também, é o objetivo de todos nós, a gente quer melhoria, eu a favor de pedágio, eu não sou, eu sou a favor de melhoria nas estradas. Obrigado a todos. Muito bem. Obrigado. Chegamos, então, em... Estamos vindo pela estrada, gente, chegamos em... Chegamos em Matosinhos, nosso prefeito... Cadê meu mapa, gente? Meu prefeito de Matosinhos, Antônio Divino de Souza. Tenha a palavra, Excelência. Está falando? Está ok. Eu quero saudar aqui o deputado João Leite, na pessoa do qual também saúdo o deputado Sargento Rodrigues, autores do requerimento, ainda que não esteja aqui na mesa, mas também saúdo pela sua cortesia de comparecer aqui, o deputado Deunidio Bolsas, e na pessoa dos quais eu saúdo todos os membros aqui dessa mesa diretora. Saúdo todos os senhores vereadores, empresários, enfim, todas as pessoas que interessam por um assunto tão importante para a nossa região. Quero dizer que, primeiro, não há embate entre cidades. Primeira coisa, nós todos somos respeitosos com a nossa região. Eu tenho... Um lado de mim está em Matosinhos, o outro lado está em Pedro Leopoldo, sou casado em Pedro Leopoldo, tem minha família também em Pedro Leopoldo, Capim Branco, Sete Lagoas. Então, nós estamos falando de uma região plenamente identificada com a nossa... Viu, deputado? Nós estamos falando de uma obra que tem... que nós conhecemos a necessidade dela em toda a região. O que eu quero dizer é que as audiências públicas, elas são importantes para nós discutirmos o modo de fazer, para nós discutirmos aquilo que é conveniente e aquilo que não é conveniente. Mas uma coisa, eu acho que ninguém deve e pode abrir mão da necessidade de uma estrada que seja capaz de nos assegurar chegarmos ao nosso destino e segurança. eu quero dizê-los que, ainda que Pedro Leopoldo, a Belo Horizonte, seja duplicada, mas Pedro Leopoldo não é a ilha isolada. Pedro Leopoldo está inserido em uma região, uma região próspera, uma região que está entre uma cidade grande, Sete Lagoas, uma cidade de quase 250 mil habitantes, ninguém de nós ousaríamos dizer que Sete Lagoas não seja importante para a região, e Belo Horizonte. Então, todas essas cidades que o deputado João Leip de uma forma com muito conhecimento vem permeando a estrada 424, todas essas cidades estão entre duas cidades, a nossa capital e a cidade de Sete Lagoas, que é um grande centro comercial, um grande centro importante para todos nós. E sair de Sete Lagoas e ir à cidade administrativa hoje é uma operação de alto risco. De Sete Lagoas a Matosinhos e de Matosinhos ao Trevo da Morte, ou seja, de Sete Lagoas ao Trevo da Morte, é uma estrada que oferece um risco real, do qual eu já fui vítima dela. Então, só as pessoas que trafegam ali todos os dias têm a noção absoluta do risco que está correndo. Então, uma coisa não se discute a necessidade da estrada. A forma de fazer é que precisa ser discutida. Nós estamos acompanhando, eu estou na vida pública também há algum tempo, embora eu não tenha feito da atividade, embora muito nobre, eu acho quando as pessoas começam a bater nos políticos, aquelas pessoas que exercem atividade política, eu acho que não tem razão. Atividade política importantíssima na vida de uma sociedade organizada. Não tem nada contra, mas não fiz da atividade política o meu ganha-pão. Eu não sou político profissional, embora terceiro mandato de prefeito. Sou advogado há 40 anos, quase, já fui gerente administrativo financeiro da Tissencrupe, 20 anos, já trabalhei na Precon, na Farge, enfim, eu tenho uma vida de contribuição de NSS, trabalhando com carteira assinada. Então, não fiz nada contra, e eu estou na atividade política, acho extremamente necessária. Nós não podemos jogar pedra, dizer que todos são ladrões, que todos são irresponsáveis. Estou aqui para dizer que não fizeram no passado. Desde 2008, eu já fui também prefeito de Capim Branco, nós vimos lutando no governo para essa rodovia, para que requalificação da 424. Nós tivemos com o governador Aécio Neves, essas obras importantes para o Estado de Minas Gerais, estivemos com o governador Anastasia, um homem polido, educadíssimo, foi a Matosinhos comigo, assegurou que faria a estrada. e também não conseguiu fazer. Não conseguiu, não é porque eles não quiseram, não estou aqui para falar que foram irresponsáveis, não quiseram fazer. Nós sabemos as limitações, sabemos que governar é estabelecer prioridade, e a nossa estrada não era a única prioridade, tinha inúmeras outras coisas para fazer. Mas agora nós estamos vendo, e nós também chamamos o governador Pimentel, o Levei e Matosinhos, recebi 32 prefeitos em uma reunião com o Levei e Matosinhos e mostramos as condições da nossa estrada. Mostramos a operação de risco sair de Sete Lagoas e vir à cidade administrativa ou ao aeroporto internacional, Tancredo Nemes. e ele assegurou que não tinha dinheiro, condições de fazer essa estrada, mas que ele estudou a forma de fazer. E apresentou agora, já tivemos as quatro audiências públicas, essa possibilidade de fazer através de uma concessão. É isso que nós temos que discutir, é bom ou não é bom. A estrada é boa, tenho certeza absoluta. A estrada é necessária, ainda que ela não tenha todo o seu trajeto duplicado, só de tirar de dentro de Matosinhos e de Prudente Moraes um trânsito de 2.200 veículos hora, a média que passa em Matosinhos. Isso foi contado, isso não foi estimado, contado, a semana inteira contando para chegar-se à média de 2.100 veículos por hora. Nenhum dos municípios aqui presentes, a não ser Matosinhos e Prudente Moraes, é altamente impactado com esse grande trânsito dentro da cidade. E São José da Lapa, naturalmente, dividido um lado do outro. Pedro Pôr, sofre impacto? Sofre, mas não corta a cidade dentro do centro como corta em Matosinhos. Então, o que nós queremos é que essa discussão não seja uma discussão apaixonada, ela precisa ser uma discussão técnica. Eu também, como disse o prefeito de Capim Branco, como disse o prefeito Leone, que, aliás, falou comigo ontem, só não está aqui hoje por uma questão de saúde, e me pediu até que transmitisse aqui nessa audiência também a sua posição, a sua fala, fosse porta-voz da sua fala, o que nós... Ninguém quer pagar pedágio. Quem é que quer pagar pedágio? Agora, pedágio é diferente de imposto. Não podemos confundir pedágio à contraprestação da utilização de algo, da mesma forma, pagamos telefone, energia elétrica, água, enfim, é uma taxa que se paga, não é imposto. Ideal seria, e nós acho que precisamos de buscar, conhecer, os custos, sabemos que são 400 milhões de investimentos, se de fato o Estado, e eu acho que a primeira obrigação do governante é pagar folha de pagamento, o Estado que não consegue pagar folha de pagamento, eu não creio que tem capacidade de investimento desses 400 milhões, eu não creio que tenha. mas se tiver, e aí nós estamos diante de dois deputados brilhantes, trabalhadores, é importante que então seja uma obra priorizada dentro do orçamento do Estado de Minas Gerais. Nós não podemos ficar mais 30 anos aguardando uma melhoria, nós não podemos ficar 30 anos mais 20, 10, 15, 20 anos aguardando uma melhoria, colocando em risco a vida dos cidadãos de Sete Lagos e todo o norte do Estado de Minas Gerais, que usam aquela estrada para vir à cidade administrativa, para vir ao aeroporto internacional. Nós não podemos é continuar assistindo vidas serem ceifadas no trecho entre Matosinhos e Sete Lagos como a gente está assistindo. é isso que precisamos ter, essa sensibilidade. Aqui nós não podemos ser ah, não, é porque eu sou contra o governador, a favor do governador, não sou contra nem a favor. Eu estou preocupado com uma cidade cortada a seu meio com uma rodovia que tem 2.200 veículos hora. Essa que é a minha preocupação. e não vai ser fechando a rodovia com todo respeito ao deputado Sargento Rodrigues, trabalhador, aliás, eu quero aqui de público agradecê-lo, o senhor já pôs emenda para Matosinhos, para a ambulância, não, para a academia, quero agradecê-lo, nós somos parceiros de todos, viu, gente, ninguém aqui está brigando um com o outro, mas eu quero dizer que não é solução, fecha, penalizar, se nós temos ter a capacidade de discutirmos, acharmos a saída, não motivarmos a população para ir lá e fechar a rodovia, não resolve, não vai resolver, se resolver, seria muito bom. Ia lá, fechava, pronto, amanhã estava resolvido. Nós temos essa capacidade aqui, eu confio nesses dois deputados que estão com essa preocupação, aliás, três, o Leonid aqui também esteve, que consigam atrair a atenção de outros deputados que nesta casa votam o orçamento do Estado de Minas Gerais para que então essa obra seja priorizada dentro dos recursos do Estado de Minas Gerais. É isso? Mas nós não podemos ignorar a necessidade de tê-la. E entre não ter ou ter pagando pedágio, eu, cidadão, eu prefiro pagar pedágio e ter. E quer dizer, mas o pedágio não é sinônimo de atraso de subdesenvolvimento. O Estado mais desenvolvido da Federação, todas as suas estradas são pedagiadas e onde tem mais desenvolvimento. O Sul de Minas, inúmeras estradas pedagiadas, sinônimo de desenvolvimento. Enquanto nós estamos achando aqui que é retrocesso, os outros estão andando para frente, estão nos deixando pelo contrário, para trás. Um assunto que foi muito bem colocado aqui pelo deputado João Leite, pelo deputado Leonil de Bolsas, é a discussão do aeroporto também. É mais uma situação que nos coloca, se isso confirmar a mudança dos voos, nos coloca na situação de privilégio para São Paulo e Rio de Janeiro, que vão manter as suas conexões e nós andando para trás. Então é preciso que nessas discussões nós estejamos com a cabeça boa para que nós possamos fazer aquilo que de melhor assiste ao cidadão que nós representamos. Quero agradecer aqui ao deputado João Leite por essa oportunidade e dizer, não é simplesmente dizer que eu sou a favor, eu sou a favor da estrada, eu sou a favor que nós tenhamos segurança para fazer os nossos trajetos, ainda que se para isso tenhamos que pagar um pedaço de R$ 3,00, de R$ 4,00, eu acho que essa hora a vida vale muito mais. Muito obrigado a todos. Presidente, pela ordem. Deputado Sargento Rodrigues. Presidente, eu vou... O que cabe a nós aqui enquanto parlamentar, no nível estadual, é de extrair o máximo de sugestões que caminhem na direção do interesse da coletividade para que a gente possa transformar em ação concreta. Esse aqui é o grande trunfo da audiência pública. Primeiro, permitir a participação do máximo de pessoas. Isso faz parte do exercício da democracia, as audiências públicas pelo Legislativo. O prefeito de Matosinhos traz aqui uma sugestão, eu já pedi, prefeito Antônio Divino de Souza, já pedi aqui a consultoria para que busque a informação no sentido de verificar se é possível ainda a apresentação de emenda ao orçamento, que nós não votamos ainda, nem que seja por acordo de líderes, para que a gente, eu e o deputado João Leite, venhamos subscrever essa emenda com vistas ao término da duplicação, com a ampliação, com a reforma da rodovia. Eu acho que essa é a primeira medida que nós podemos fazer. O deputado João Leite já pediu a consultoria para elaborar requerimento no sentido também de envolver a bancada federal de Minas, para que eles também possam aportar recursos naquele trecho, naquela rodovia, com vistas a atender o interesse de toda a coletividade ali das cidades. Então, são as primeiras iniciativas já que foram aqui esboçadas. Mas, então, aproveito parcialmente a sugestão do nosso prefeito Antônio de Vinde Souza, mas reafirmo que o cidadão já paga muito imposto. Essa diferença que a vossa senhoria colocou aqui, ou tentou trazer semântica tecnicista do ponto de vista jurídico de taxa e de tributo poderia até fazer um outro debate. O cidadão não vai querer saber dessa diferença que o senhor está pagando uma taxa com a conta de prestação, o senhor está pagando um tributo. Nós sabemos e conhecemos o decreto federal que trata da matéria. Nesse momento, eles não querem mais encargo que pese no bolso. A tradução mais popular seria eu vou tirar mais do bolso? Do bolso eu não quero tirar. então, o tecnicismo jurídico da semântica, bem lembrado que o deputado João Leite, entre taxa e o tributo, ela pode até em um determinado momento e em determinada audiência pública pode até encaixar. O cidadão não quer, ele não quer, ele não aguenta, ele não suporta e o governo tem outros mecanismos. Mas a sugestão do senhor quanto ao orçamento eu acho bem-vinda e enquanto o senhor falava eu chamei aqui o consultor porque é assim que a gente vai tratando durante as audiências já solicitei ele prepara emenda o orçamento se não der para apresentar de forma individual nós vamos tentar levar para o colégio de líderes assinar essa emenda vamos tentar colocar para o governador tem essa emenda que ela é boa para esse trecho por isso, por isso, por isso e vamos acionar a bancada federal. Deputado João Leite peço licença a vossa excelência e peço licença aos demais convidados mas eu ainda não cheguei no meu gabinete hoje eu vim direto para o plenário nós estamos aqui acredito que o deputado João Leite também não nós não conseguimos sequer sair do plenário porque final de ano é assim é uma votação desenfreada de projetos um atrás do outro e a gente não consegue eu mesmo almocei com uma marmita ali no fundo essa sem barata a barata eu vi eu tinha 9 anos meu irmão tinha 15 quando ela era engraxada na rua Rio de Janeiro 462 em frente edifício Helena Passique rapidamente por favor aproveitar a presença do deputado sargento Rodrigues sempre pois não por favor pode aí no microfone pode sim pode estar aqui pode sim é pois não só levanta o microfone um pouco eu vou ler porque a idade não me permite ficar lembrando muito pessoal boa tarde a todos eu sou Pedro Leopoldense de 72 para cá quer dizer 45 anos quer dizer sou mais Pedro Leopoldense do que na minha terra que é Aguapé sul de Minas na beirada na margem do repriso de fúria foi inundada só só 50% lá tem 50 anos nós estamos aguardando uma estrada você tem 23 de mandato sargento Rodrigues tem 19 2013 foi começada essa estrada 50 quilômetros vocês estão falando de 400 quilômetros estão preocupados com 20 quilômetros lá era 50 quilômetros nós estamos esperando essa estrada tem 50 anos a cidade foi inundada não tem tem acesso por três balsas uma estrada por terra que é a única que a gente tem eu gostaria de lembrar qual o governador que esteve lá que fez essa estrada foi em 2013 eu acho que não é o PT que tanto se fala aqui nós não queremos fazer política aqui mas temos que fazer porque estão fazendo quem era o governador que foi fazer essa estrada a MG 167 eu gostaria até de saber eu vou lembrar isso porque foi feito 50% foi feito 50% da estrada a empresa consultora Brasil foi feita 50% da estrada parou-se no meio do caminho tirou as máquinas 2003 ou 2013 13 por aí 2012 não estou precisando se retirou as máquinas a estrada ficou no meio do caminho tem uma ponte em pimenta que é o início dela tem uma ponte no final não foi feita as duas pontes foi feita a estrada 25 quilômetros tem 25 para terminar eu gostaria de saber então politicamente porque que se tirou o dinheiro de lá isso é pior do que isso aqui se tirou o dinheiro da rodovia da rodovia MG 167 está lá metade pronta duas pontes fantasmas uma pronta e outra só na estrutura metálica esperando isso aí estamos esperando na Anastasia então nós estamos falando de política outra coisa isso aqui é só uma parte só uma parte a pergunta para o Sarginho Rodrigues nós vamos paralisar a MG 424 você é da força policial ou não é mais vai ter policial lá para dar pancada não é gente ou você vai intervir para que não vai ter não vocês vão fazer vão secar a rodovia não vai ter policiamento não vai ter pancada não vai ter bomba de gás não vai ter nada então essa é a pergunta que eu faço antes que ele saia para ver se realmente a gente vai poder fazer essa intervenção foi falado da sugestão aqui do prefeito Matosinhos que vocês aceitaram mas a pergunta minha era o seguinte qual que é a sugestão dos deputados estaduais que incluem vocês está certo para se resolver um problema que foi do Anastasia do Aécio que prometeu eu não estava lá prometeu para as cidades essa mesma rodovia e qual foi a sugestão que foi dada que hoje está parecendo que tem um entrave no que é sugestão para o governo de Minas qual a sugestão que os deputados estão dando para que solucione esse problema sem penalizar o contribuinte que é financiamento vamos buscar onde essa região precisa vocês estão falando o tempo todo que precisa eu também acho que precisa mas cadê a sugestão dos deputados é só para entravar o governo o executivo não espera aí não é por aí então qual a sugestão a sugestão vem agora que se falou vamos buscar meios de financiamento para que possa fazer sei lá 50 km de estrada apesar de que na minha terra fizeram 25 e largaram lá então assim não vamos fazer política mas estamos fazendo é mais ou menos isso e complementarmente esses 300 que se falou o tempo todo é o seguinte Minas em 2016 fez 370 km de estrada pavimentadas no estado de Minas e por que não tem dinheiro para fazer 50 ou menos aqui para Matosinhos então se arranjou financiamento provavelmente o estado não tinha esse dinheiro se arranjou financiamento e fez 370 km por que que agora não se faz os 50 km ou 20 km que precisa fazer para essa região sem penalizar o contribuinte então essa sugestão que a gente fica preocupado onde estavam os deputados quando estavam esses governos que passaram a Aécio Anastasia e agora Pimentel e vou falar mais teve a ousadia de falar para resolver foi infeliz foi muito infeliz e lançar essa ideia mas foi o único que não prometeu e sumiu está tentando fazer só que tem forças contrárias quem? a Aécio Anastasia quem está tentando fazer? Pimentel só que está tendo um barreiramento político agora a pergunta é o seguinte qual que é o papel do legislativo? qual que é a sugestão do legislativo? não tem nenhuma aceitou agora está certo? muito obrigado a todos João deixa eu responder bom com a autorização aqui do presidente da comissão em que pese o senhor Ronaldo não é isso mesmo Ronaldo Gilberto desculpa é porque tinha uma outra inscrição aqui o senhor Gilberto Laudar e Silva bom senhor Gilberto o senhor trouxe uma questão aqui primeiro da 167 que também não é nenhum objeto da audiência pública aqui requerida então vamos colocar as coisas eu contextualizei eu contextualizei eu contextualizei um pedágio da MG50 é o objeto da reunião é a 424 Pedro Leopoldo que todos aqui sabem mas não se o senhor eu fiquei aqui ouvindo o senhor se o senhor deixar eu falar eu vou ficar grato ao senhor também vou deixar eu falar o senhor fala que nós queremos entravar o executivo o senhor está mal informado ontem mesmo nós votamos e olha que nós somos da oposição talvez o senhor veio até com essa vontade sabendo que eram dois deputados da oposição e combativos combativos sério honrados esses dois aqui e muito e aqui não para nenhuma dúvida da nossa atuação parlamentar muito menos da nossa honradez no trato da coisa pública é bom deixar isso claro não eu sei eu só estou eu só estou expressando eu conheço o deputado aqui há cinco mandatos e ele me conhece então a gente pode falar um do outro com mais propriedade é porque o senhor falou em travar o executivo ontem nós votamos dois projetos aqui em torno único a pedido e apelo do governo para rolar a dívida da União do Estado com a União nós somos da oposição se quiser se tínhamos travado nós não estamos nem travando pelo contrário nós estamos ajudando e muito o governo Fernando Pimentel em que pese ele não ter feito sequer o dever de casa ele assumiu este governo dele dia 1º de janeiro de 2015 dizendo que herdou dívida dos tucanos de 7 bilhões de reais pegou essa fala pediu seus líderes para repetir aqui todo dia pediu Durval Rogério André Quintão só tu mandou PT repete isso aí até falar que chega pautou a imprensa e a imprensa engoliu e pautou e engoliu e pautou porque ninguém nasceu ontem porque tem 100 milhões de orçamentos sendo executados o que ele gasta hoje com propaganda oficial é no mínimo 10 vezes mais do que ele está executando de obra no Estado e eu estou afirmando isso para o senhor eu não passo aqui como deputado eu conheço pauta projeto eu acompanho eu exercito o mandato naquilo que a Constituição me determinou em nome do povo então só de propaganda ele está gastando 100 milhões de reais se ele tirasse esse dinheiro para investir na 424 já ajudava muito não era pouco não viu prefeito Mariano mas muito pelo mais do que o suficiente se fosse se fosse aplicar 100 milhões de propaganda ele está torrando de dinheiro público e é o mesmo moço esse mesmo moço que o senhor falou aqui que nós estamos entravando criou 6 secretarias e centenas e centenas de cargos comissionados depois de dizer que herdou a dívida de 7 bilhões a CEMIG tem um andar o senhor Gilberto o senhor Gilberto Laudales que não cabe nem mais cargo comissionado de tanto petista que eles colocaram lá dá nojo dá nojo não é porque eles estão ocupando o cargo não o cargo comissionado isso é normal no Estado é normal aqui é normal lá dá nojo deixa eu concluir dá nojo é ele virar para a população falar que tem um déficit você quando tem um déficit na sua casa você a gente reúne a família e fala olha o orçamento nosso por mês é de 5 mil reais nós estamos gastando 7 então nós vamos ter que cortar isso 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 adequou agora nós começamos a pagar a dívida é assim na casa de todo mundo orçamento público não é diferente você tem o orçamento os tributos o recolhimento transferência da União no caso do Estado e você tem despesas você tem que equacionar o prefeito falou aqui uma fala de quem realmente é centrado e experiente prefeito quando o senhor trouxe o seguinte fala o ato de governar é o ato de prioridade e é prefeito prioridade para o atual governo não é sequer a tríade do chamado Estado mínimo que a turma do partido dele não gosta nem de falar ele gosta do Estado máximo eu não gosto nem do máximo nem do mínimo eu fico com o meio eu fico no mediano não é a minha posição é essa mediano nem tanto ao céu nem tanto à terra mas o Estado ele não cumpre o Estado mínimo ele não cumpre educação saúde e segurança deu o calote em 2 bilhões nos prefeitos de saúde e CMS é pauta é pauta é pauta estou respondendo o senhor não está respondendo bom eu estou respondendo eu estou respondendo eu estou não eu estou respondendo o senhor o senhor falou eu estou me travando e pelo contrário ele tomou aqui do particular 5 bilhões dizendo que resolveu o problema da dívida os advogados sabem o que foi isso deu o calote deu o calote 5 bilhões do particular dos depósitos sociais depois falou assim vota pra gente o refis aí nós da oposição votamos que vai entrar mais 4 bilhões votamos não resolveu nada não agora vota o fundo imobiliário só da cidade administrativa vai se pagar por mês 16 milhões de aluguel nós vamos pagar pelas peripécias de Fernando Pimentel 35 bilhões e 50 anos de aluguel aquilo que era do povo de Minas Gerais e não é dele porque ele é só o síndico do estado agora vai ser pago de aluguel 35 bilhões e 50 anos então eu pergunto eu pergunto esse moço está entravado de que? porque tudo que ele está mandando aqui ele está conseguindo aprovar ele tem aqui na base dele nós somos 21 da oposição ele tem 56 deputados na base passa o que quer a hora que quer e tudo que nós podemos fazer aqui é resistir minimamente como bravos deputados da oposição que tem que dar voz àqueles que não estão tendo voz agora eu precisava pelo menos contextualizar quanto a questão da polícia eu sou segundo sargento da reserva da polícia militar ainda com muito orgulho segundo sargento a atuação do prefeito com vereadores não acredito que nenhum policial lá vá bater neles não e no dia da manifestação o prefeito me chama que eu estarei lá junto com o senhor ombriando até para dizer para os policiais vai ser uma manifestação aqui do prefeito vereador da população não acredito nenhum que policial vai ter a coragem de fazer isso não até porque nesses nesses tempos modernos você tem celular você filma você fotografa o cidadão encontrou um mecanismo de controle e coerção do excesso da ação pública muito fácil então agora deixar de exercer cidadania porque se ah se nós formos para lá vai acontecer isso olha eu era policial e fiz greve fardado fui expulso não baixei a cabeça continuei resistindo e por cargas d'água ou não estou aqui já no quinto mandato mas o senhor pode ter certeza que nós não somos entraves não pelo contrário todos os projetos que o governo precisava passar aqui prefeito Marião para ajudar as finanças do estado todos estão sendo aprovados com os votos dos deputados da oposição sabe quem foi ontem encaminhar a matéria para aprovação do projeto da rolagem da dívida foi esse deputado aqui foi eu que fui lá para encaminhar a matéria em nome do bloco da oposição deputado João Leio não poderia sair sem deixar de fazer essas moderações agora o governador que fala que herdou dívida de 7 bilhões e gasta 3 milhões e meio com o fretamento de jato que busca o filhinho dele com o helicóptero lá em Furnas que torra o dinheiro público a Deus dará e não sobra para o cidadão não venha com esse discurso furado que herdou dívida que inchou seis secretarias que botou a companheirada toda no poder não eu conheço os gastos do governador e não é de hoje não denuncio denuncio até hoje ele não respondeu os dois mandatos de segurança para falar onde é que ele estava indo com os voos quem voou e qual o objetivo o que é que tanto pimentel esconde gente o que é que ele tanto esconde o que é que ele tanto esconde 3 milhões e meio só com fretamento de jato não é com o gasto com os dois aviões dele e três helicópteros não é com fretamento com a líder taxa aérea com outra empresa só 3 milhões e meio tenho certeza 3 milhões e meio já começava bastante fazer algumas passarelas algumas duplicações já ajudava ali viu muito bem vamos chegamos em Pedro Leopoldo chegamos em Pedro Leopoldo com a palavra o prefeito Cristiano Elias dos Reis Costa Cristiano Marião muito bem cumprimentar o deputado João Leite no qual eu estendo também cumprimento o deputado Sargento Rodrigues que sempre nos recebeu muito bem sempre também lutando pelas causas do Estado e o que for referente também ao nosso município de Pedro Leopoldo deixar bem bem claro aqui para todos que estão nos assistindo e aqui participando que é uma satisfação em ter um trabalho em conjunto com todos os prefeitos da região nós como muito aqui foi falado em relação ao aeroporto internacional de confins com os voos que possivelmente poderão ser transferidos após uma portaria do governo federal a portaria 911 dando oportunidade de operação de voos na Pampulha eu estou falando isso pelo fato de que no início do ano início também do nosso mandato nós nos mobilizamos todos os prefeitos é uma satisfação em trabalho e ver que os prefeitos da região lutam em conjunto para melhoria e desenvolvimento de uma região e do estado e também várias ações já tomamos já fomos a Brasília como o mesmo pedido aqui do deputado Leonidio que esteve presente junto conosco nós fomos a Brasília com vereadores vice-prefeito Salim muito obrigado pela participação em PEM procuramos os 53 deputados da bancada de Minas para poder nos auxiliar junto ao Ministério do Transporte no momento obtivemos no início do ano um bom resultado a portaria foi revogada permitindo a transferência de voos mas infelizmente depois por um ato político a portaria 911 permite os voos para Pampulha e poderia comprometer um hub de desenvolvimento do estado viemos aqui a casa legislativa procuramos todos os deputados novamente voltamos em Brasília novamente os 53 deputados em conjunto vereadores que são legítimos representantes da população e também com os prefeitos e isso nos tornou uma região com potencial de crescimento e de força política porque isso fortaleceu o deputado João Leite o nosso consórcio onde nós temos 12 municípios e representamos em torno de um milhão de pessoas quase um milhão de pessoas e tudo que se refere a região em desenvolvimento aí essa luta hoje até tivemos na parte da manhã conversando com o prefeito de Belo Horizonte Alexandre Calil mostrando para eles a terceira reunião que nós estamos tendo em semanas consecutivas para que possamos mostrar a importância do aeroporto internacional Tancredo Neves e ele também tem uma preocupação pelo lado dele em manutenção ou dar uma destinação melhor para o aeroporto da Pampulha um uso daquele espaço é válido mas nós temos que pensar que o aeroporto internacional Tancredo Neves em Confins ele é um fator de desenvolvimento não só da região mas de todo o estado com isso essa união nós prefeitos vereadores todos os agentes políticos que estão envolvidos também queremos a obra da MG424 até Sete Lagos isso é um sonho não só da cidade de Matosinhos Capim Branco Prudente de Moraes São José da Lapa Sete Lagoas também é um sonho de Pedro Leopoldo porque quando se desenvolve e essa é a mentalidade que nós adotamos em relação ao aeroporto que se desenvolver porque os mais beneficiados seriam a cidade de Confins e Lagoa Santa que recebem o tributo diretamente o ISS gerado pelo aeroporto de Confins mas sabemos que ele é se cidade de Confins e Lagoa Santa estão desenvolvendo também traz um desenvolvimento para uma região sabemos que também a estrada e o desenvolvimento que ela trará para Sete Lagos para cidades como já foi mencionado pelo prefeito de Matosinhos que tirará um trânsito muito pesado dentro da cidade nós também queremos nós não somos contra a duplicação sem a forma ou a duplicação não a obra da estrada são alguns pontos de duplicação nós somos favoráveis mas não da forma como foi apresentada nas audiências públicas com a participação da comunidade em Pedro Leopoldo pelo que me informaram foi com o maior número de pessoas e também a participação do deputado João Leite no sentido contrário às praças de pedágio como foram propostas e isso com certeza trará para nós uma praça de pedágio com um trecho aí nós vamos começar a operar números com um trecho de 19 quilômetros de Pedro Leopoldo à entrada de Belo Horizonte pagando R$ 3,80 da mesma forma ao contrário no sentido de Sete Lagoas são por volta de 32 quilômetros R$ 2,60 transformando esses valores por quilômetro Pedro Leopoldo quem está em Pedro Leopoldo hoje para chegar a Belo Horizonte pagaria R$ 0,20 por quilômetro é o dobro do que duas vezes mais um pouco mais de duas vezes é o valor que paga para poder ir a Sete Lagoas que sai a R$ 0,08 por quilômetro se nós pagássemos o mesmo que o trajeto Pedro Leopoldo das Sete Lagoas para Belo Horizonte cairia de R$ 3,80 para R$ 1,52 em proporções seria uma diferença muito grande quando se fala aí nós vamos já trazer para uma discussão econômica e desenvolvimento de uma região nós sabemos que realmente vai agregar sim custo para os nossos produtos nós temos cimenteiras temos grandes fábricas na nossa região e que vai agregar valor ao seu vai aumentar o valor do seu produto porque a empresa ela não vai absorver esse custo nem as empresas de transporte nem as produtoras de cimento nem as fábricas de cal enfim vai passar esse custo para quem? para o consumidor então o nosso produto vai ficar sim mais caro e também pensando na situação que nós aí em Pedro Deopoldo necessitamos de emprego e como já foi falado aqui entretenimento diversos serviços em Belo Horizonte isso vai encarecer sim deputado João Leite isso vai trazer uma dificuldade para quem já trabalha aqui o patrão daquelas pessoas que aqui trabalham e são de Pedro Deopoldo ele não vai arcar aumentando o salário dele para compensar a perda que ele vai ele vai ter com o aumento das passagens porque a empresa de ônibus também não vai colocar nos custos dela absorver o lucro dela vai repassar para o povo isso vai entrar na planilha da empresa de ônibus como gasto e vai apresentar e vai repassar os preços para a comunidade e uma das coisas que nós vimos no contrato e cabe uma discussão é sobre a outorga a forma de como está sendo feita e realizada essa concessão pode ser discutida uma vez que a outorga que a forma da concessão está para maior número de outorga outorga é o dinheiro que a concessão vai pagar de volta para o Estado mas podemos levar em consideração a outorga o maior valor da outorga também com menor valor de praça de pedágio já foram falados que isso foi adotado em algum lugar mas as concessionárias não cumpriram isso não é problema do povo de PT ou povo se concessionárias não estão cumprindo o que elas legalmente deveriam cumprir e serem fiscalizadas pelas agências reguladoras que deveriam estar cobrando para que seja executado porque na audiência pública em Pedro Pulto foi falado isso mas se a gente for comprar comparar maior outorga com menor valor de tarifa nas praças de pedágio a empresa não vai cumprir mas e a sanção contra essas empresas que não estão cumprindo o contrato então nós não podemos justificar o erro de outros lugares e colocar este ônus para que nós aí eu estou falando Pedro Deupoldo porque nós estamos aqui defendendo e cada um aqui está defendendo a sua cidade cada um está explanando quais são as suas condições então a gente pode sim ver que essa outorga também ela parte dela ela vai essa outorga ela vai cair no fundo tá num fundo estadual e o que que nós temos que pensar esse retorno ele vai cair para um fundo estadual e vai poder ser usado em todo o estado isso não está direcionado para cidades onde as pessoas pagam o tributo ou taxa eu não sei agora mais explicar qual é a forma de pagamento mas isso deveria já estar no contrato que é a outorga e esse fundo deveria ser destinado para a região de onde está sendo feita essa obra isso cabe também uma discussão e para finalizar nós vamos entregar hoje na casa um protocolo de um ofício que nós mandamos para o governador do estado direcionado para a secretaria de obras para a CETOP também vamos anexar este documento que foi assinado por diversas entidades da nossa cidade como a Câmara Municipal a OAB a Associação Comercial o Sindicato Rural de Pedro Leopoldo a Associação dos Engenheiros a Loja Maçônica diversas entidades assinaram e fizemos este protocolo a pedido para a entrega do governador então temos sim que relutar contra essas praças de pedágio esse processo tem que ser aberto mais discutido para darmos oportunidade de ideias claro não queremos inviabilizar sabemos que inviabilizar este essa obra o pedágio aí nós não estamos aqui também querendo assim vamos eliminar a possibilidade de um pedágio mas se dividirmos mais praças de pedágio foi dada a ideia de quem sabe colocar essa praça de pedágio bem na saída de Belo Horizonte onde que pegaria todas as cidades isso poderia ter o maior número de veículos que abaixaria o preço do pedágio e seria viável que se fosse executado isso hoje infelizmente a comunidade está sendo penalizada está onerando está aumentando para a comunidade os preços o custo de vida para que cada um possa se manter possa cumprir com as suas obrigações possam ter o sonho de buscar empregos buscar o que na nossa cidade como cidade pequena e nós estamos próximo a capital o que falta em nossa cidade e aí como o senhor mesmo falou que a mãe do senhor que mora hoje na nossa cidade isso é um grande orgulho para nós terá que pagar 3,80 para vir e 3,80 para voltar são 7,60 o senhor fez a conta só da vinda da ida mais 3,80 e deputado eu graças a Deus também tenho a minha mãe que possa que também vem a Belo Horizonte ela é aposentada precisa de médicos teve recentemente um câncer de mama e obrigado e também vem mais a Belo Horizonte e também terá que pagar pedágio mas é importante nessa situação comparar que nós temos condição de ajudar nossas mães e essas mães que hoje são aposentadas e que são a rima de uma família inteira de filhos desempregados que não terão condição de vir quando precisar porque diversos tratamentos de pedreopoldo são feitos aqui em Belo Horizonte as vans por exemplo de hemodiális elas não vão ser isentas de pagar pedágio o município arcará com esse custo aumentará o custo para nós as pessoas que fazem tratamento de câncer de diversas doenças que a nossa cidade não pode atender são atendidas em Belo Horizonte terão que pagar pedágio e muitos já vêm com grande dificuldade então nós devemos sim repensar toda essa situação não queremos de forma alguma atrasar o desenvolvimento de toda uma região pedreopoldo não pode carregar isso nas costas mas com certeza nós lutaremos e vamos aqui anexar esse ofício que foi entregue endereçado ao governador feito esse protocolo na ata da reunião de hoje então fica a nossa manifestação agradecer os deputados por estarem dando esta oportunidade dessa discussão e que levaremos se for o caso e como já tenho foi mobilizado as cidades empresários dessa do onde será feita essa obra para até judicialmente aí já é o caso que a gente vai estender podendo infelizmente prorrogar uma obra tão importante e não é esse o caso a gente pode tratar deste caso com seriedade se o governo abrir as portas para levarmos propostas como foi perguntado quais são as propostas mais praça de pedágio diminuiria o valor por quilômetro colocar um pedágio então na entrada de Belo Horizonte aumentaria o número de veículos diminuiria o pedágio tem várias situações que possam ser consideradas e não estão sendo muito obrigado obrigado prefeito vamos ouvir o prefeito municipal de confins Celso Antônio da Silva boa tarde a todos estamos te ouvindo não tem que falar com o microfone você tem que falar com o microfone precisamos da sua voz primeiro João Leite agradecer por essa oportunidade desse trabalho que está sendo feito aqui dentro da casa e deixar para vocês aqui não é o Maranhão na verdade você até pegou um bocado da minha fala aí então eu só vou completar rapidinho o que nós fizemos com essa possível transferência dos voos do aeroporto de confins para para Belo Horizonte então nós tivemos muita dificuldade nós reunimos com todos os prefeitos aqui da Alça Norte de Belo Horizonte que estão aqui presentes e em cima disso nós buscamos trabalhar a quatro mãos e o que aconteceu nós reunimos entramos em uma boa situação visitamos os deputados federais em Brasília os deputados estaduais aqui na Assembleia conversamos com Calil enfim foram tantas situações que nós conversamos e graças a Deus a gente não pode falar muito mas eu sou meio fofoqueiro mas eu creio com muita certeza que muita coisa vai acontecer de bom através disso aí quero deixar para vocês confins ele tem uma pista de vamos dizer do trevo de da Precon até na divisa com São José da Lapa nós temos uma pista muito boa eu poderia falar nem vir aqui e falar gente está bom para mim mas não eu estou dando um exemplo que nós prefeitos juntos nós conseguimos resolver essa situação ou melhor estamos quase resolvendo então mais uma vez eu deixo aqui que quando a gente se une para resolver toda a situação ela será resolvida eu tenho uma proposta aqui bem simples mas eu queria que ela fosse ouvida fosse prestada atenção da mesma maneira que nós fizemos nós poderíamos pegar os deputados estaduais federais o governo do estado o governo federal muitas outras situações nós temos aí vários caminhões de empresas que passam dentro da nossa pista 424 estragam a pista conversar com as empresas que tem esse privilégio de estar passando dentro dela que está destruindo e também o meio ambiente o que está acontecendo o meio ambiente ele está permanentemente sendo destruído então por que não conversar com as empresas que estão destruindo o nosso meio ambiente e fazer uma parceria PPP parceria pública privada alguma coisa dessa situação eu tenho certeza que essa obra não vai precisar de privatizar nós conseguimos fazer isso na maior rapidez muito obrigado eu continuo aqui de alguma forma dirigindo sobre a orientação do presidente dessa comissão que é o nobre deputado Felipe Atier e Felipe dentro da aqui do nosso mapa nós vamos ouvir agora o prefeito que além de Pedro Leopoldo vai pagar tudo que é o Diego Álvaro do Santo Silva prefeito municipal de São José da Lapa nossa São José da Lapa do nosso Danival continua firme lá não é mesmo deputado Felipe Atier nosso presidente ele além de ser presidente dessa comissão é membro da comissão de fiscalização financeira e orçamentária da Assembleia que acaba acabou a reunião agora e ele pediu-me para que eu dirigisse aqui enquanto ele ficava lá nosso deputado economista e está sempre lá Leozão nós vamos te ouvir depois Leozão pois é mas eu vou voltar eu vou voltar né eu passei estou passando pelos prefeitos nós vamos voltar nós vamos voltar nós vamos voltar lá viu Leozão Leozão toda hora a gente tem que impedir o povo não tem jeito tem a palavra o prefeito Diego Álvaro do Santos Silva prefeito municipal de São José da Lapa boa noite a todos os presentes boa noite a todos os presentes boa noite ao deputado João Leite que é presidindo aí interinamente a mesa gostaria de cumprimentar também a todos os meus colegas prefeitos na pessoa aí de Marião que fez brilhantemente aí a sua exposição cumprimentar na pessoa do meu amigo Fred Piau os demais vereadores presentes a população aqui presente de Pedro Leopoldo e região ao Vanderlei cidadão de Pedro Leopoldo de São José da Lapa aí ele tem uma bicidadania então gente como disse o deputado João Leite São José da Lapa vai ter a primeira praça de pedágio com a altura do quilômetro 8.8 porém deputado João Leite eu acho que quem vai mais sofrer com ela realmente é Pedro Leopoldo porque a entrada vai praticamente não entrar os moradores nossas entradas não vão ser atingidos mas porém eu tenho que reiterar as palavras aí do Marião e do nosso amigo Totô em relação a união desses prefeitos nessa região não só os prefeitos os prefeitos os vice-prefeitos aqui presentes hoje na pessoa do Salim do Ricardo os vereadores que nós estamos imbuídos em um só propósito que é desenvolver aquela região estamos fazendo isso de forma brilhante trabalhando para que possamos realmente desenvolver e parar de ficar para trás não é só a Zona Sul não é só Nova Lima não é só o Belvedere vamos fazer da nossa região o Belvedere a Nova Lima vamos fazer realmente acontecer naquela região isso nós não temos dúvida porque o trabalho está acontecendo e a prova disso é essa discussão aqui hoje do pedágio eu não vou entrar na seara do aeroporto mas porque já foi muito bem discutido aqui por todos mas como o tempo o tempo urge essa apucaí é grande a gente tem que partir para o que é de fato necessário nessa audiência pública sem aí desculpa até a expressão discursos políticos a gente aqui está para realmente desenvolver um trabalho no sentido de trazer uma solução para 424 é necessário também não culpar quem passou quem está está a gente tem que realmente fazer como o Marião fez aqui propor ideias nós sabemos ninguém quer pagar pedágio mas também é uma realidade que a rodovia passa por uma situação que é intolerável isso é um fato eu em São José da Lapa tenho uma pista duplicada sinalizada muito bem muito bem conservada mas que não é a realidade depois do trevo da Precom a gente sabe disso se é o governo e do estado que tem que fazer isso é por pedágio é por empréstimo eu acho que a gente tem outras alternativas sim não é uma alternativa sine qua non de fazer tão somente pelo pedágio como foi colocado aí pelo deputado João Leite e a questão de colocar no orçamento do estado então que coloquemos que buscamos isso se for uma operação de crédito que busquemos uma operação de crédito mas se for o pedágio a última solução que ouvimos a população e acolhemos a ideia Marião disse que um cálculo tão simples quanto a de padaria e que eu acredito realmente que não vou dizer que o que é justo porque quem será eu para falar sobre justiça apesar de advogado a gente sabe que a justiça é algo extremamente subjetivo talvez para quem está fazendo é justo mas talvez para quem está passando pela rodovia não seja justo e nada mais e nada mais coerente do que isso a gente pensar em uma forma discutida uma forma amadurecida do que é realmente melhor para 424 se é o fato por exemplo que o Antônio Divino sofre com a rodovia cortando a cidade ele tendo que usar um caminhão de tapa-buraco todos os dias para tapar buraco quem paga essa conta? é a prefeitura de Matosinhos que paga essa conta não é diferente com o prefeito Zé Roberto e Prudente Moraes pois é já tem um pedágio lá aí a gente rediscutir essa conta essa matemática que igual foi dito que tem 25 prefeitos da região do sentido norte do estado que apoiam essa iniciativa então a gente tem que realmente ponderar onde que é o melhor ponto para se instalar eu acho que não vai ser ali o melhor realmente porque talvez nós hoje apesar de uma região que quer pensar de uma só maneira a gente também não pode pensar em só um município eu sei que a maioria das pessoas que estão aqui é de Pedro Leopoldo vocês levantaram a bandeira mas nós temos aí muitos outros também que vão ser beneficiados eu não eu estou sendo simplesmente gente eu não estou assumindo discurso político eu estou sendo simplesmente coerente no meu discurso como foi o prefeito Marião e como foram outros prefeitos aqui é uma discussão que é difícil se assumir postura em determinados momentos é mais fácil talvez você migrar para um lado e para o outro de acordo com o que a onda te leva jogar para a plateia às vezes é muito mais fácil isso aí para quem está na vida pública muitos aqui eu sei que se não estão já estiveram às vezes é mais fácil você jogar para a plateia do que às vezes você assumir certas posturas mas eu tenho comigo rediscutir situações da 424 é necessário eu eu particularmente estou recebendo de forma eu estou recebendo muitos questionamentos por parte de São José da Lapa como que vai ficar esse pedágio aí quando a gente explica a população de lá fala assim então está bom eu não vou pagar mas porém não estamos discutindo um pedágio só de São José da Lapa estamos discutindo um pedágio muito maior que isso não eu não estou qual é o seu nome? o Gilmar Gilmar de Pedro Leopoldo me questionou aqui então o que acontece é isso que eu estou dizendo se o pedágio fosse São José da Lapa e a população tivesse reclamado eu estaria aqui mas a população está reclamando eu estou aqui também eu estou aqui para nós defendermos de certa forma uma solução coerente da região é isso que é o ponto eu acho que não é porque o Marião eu estou acompanhando o sofrimento que eles e o Sair estão passando gente eu acompanhando como prefeito não é puxando o saco não eu vejo a preocupação desses dois homens em relação a isso eles estão preocupados porém não é uma solução que eles vão dar sozinhos por isso que eu estou aqui se estivesse lá na ponta lá em São José na divisa eu estaria aqui também talvez discussão da mesma forma talvez um pouco mais efusivo como foi o Marião talvez sim mas eu estou aqui igual por exemplo esse poesiano não estou falando de ninguém mas não está aqui mas nós estamos discutindo uma região então é esse que é o ponto que eu acho então a gente tem sim colocar o diálogo para funcionar colocar o ponto a ponto do que tem que ser feito como foi dito aqui esse cálculo eu acho um cálculo não vou falar em justiça de novo vou falar de coerência se está sendo um em 50 vai ser discutido vai ser discutido se vai ser um em 40 em 30 o que for vai ser se os prefeitos da região norte querem mais então vamos ver como é que a gente avalia isso para Matuzinhos um pouco para frente para o Edmoraes nada relativo viu Antônio mas eu acho que a discussão tem que ser nesse ponto eu acho que a gente tem que estar aqui é audiência pública é rediscutir recolocar colocar pontos que sejam necessários para que nós possamos trazer a forma mais coerente a forma mais coerente mas que o pedágio seja a última solução eu acho que eu tenho que fechar com isso porque é para a gente saber que o seguinte a gente discutindo cada um está discutindo a sua cidade mas também defendendo o trecho da região que a gente tem que defender e é o mais importante eu queria assim pedir a compreensão de todos que aqui estão eu sei que nós às vezes prefeitos ah o prefeito está distanciado e não quer resolver esse assunto não às vezes a gente são tantos os problemas que nesses tempos aí de orçamento curto como dizia minha avó mais curto que pois coice de porco a gente vive sofrendo a gente vive sofrendo e esse sofrimento ele é passado não é só durante o que a gente vê nas redes sociais não é Marião mas também quando a gente vai dormir e quando dorme então gente eu queria colocar de novo a questão eu voltar a questão da 424 dizer que a gente tem propostas como foi dito aqui talvez essa questão do orçamento a gente poderia ter pensado até ela antes Antônio Divino parabéns viu meu amigo por sempre palavras sábias e um posicionamento coerente então gente é sem paixão eu acho que sem discurso e sim com pensamento firme postura no que é melhor a população vamos continuar discutindo até que chegar uma solução eu não sou a favor mas eu aceito porque eu não preciso de aceitar qualquer coisa que vem então eu sou a favor de soluções para 424 e que discutimos ela ao tempo e hora que forem necessários para chegar no consenso de todos tá bom gente muito bem vamos ouvir o Matheus Hutz coordenador do movimento de discussões políticas e sociais da rede social Cadê Pedro Leopoldo e pediu Leozão para sentar aqui perto para ser o próximo te atender logo não é Leozão vai que você fica bravo não é vamos ouvi-lo Aline está aqui Aline você também falará Aline Tavares pois não Matheus boa tarde eu queria já aproveitar falando já que nós estamos na comissão de defesa do consumidor e do contribuinte que na audiência pública que teve em Pedro Leopoldo o secretário Murilo Valadares não soube sequer falar o impacto disso na passagem de ônibus nós estamos falando de emprego e de educação Pedro Leopoldo por exemplo e as demais cidades são dependentes de Belo Horizonte e Sete Lagoas precisa saber desse impacto na passagem de ônibus é uma coisa extremamente importante nós somos solidários extremamente solidários há Matuzinhos Sete Lagoas Prudente de Moraes eu tenho clientes lá estou lá direto mas o que está acontecendo é que estão vendendo um almoço em restaurante chique e vão oferecer um misto quente sabe por que estão aproveitando da fome de mais de 20 anos da população daquela região é isso que está acontecendo e com ameaça por isso que fica todo mundo desesperado porque ainda estão fazendo ameaça se não for desse jeito nunca vai ter vai continuar desse jeito isso é um absurdo sabe por que não existe duplicação nós estamos aqui a gente pode falar do que quiser revitalização enfeitar do que quiser menos duplicação de um trecho de 49 quilômetros vamos arredondar para 50 nós estamos falando de 12 quilômetros de duplicação e vamos aos números aqui né 20 quilômetros entre Pedro Leopoldo e Vespasiano já estão duplicados em perfeitas condições foram entregues agora em 2013 para a Copa do Mundo né como disse bem o prefeito de São José da Lapa é um trecho lindo inclusive no projeto que foi apresentado está aí no croquis tem uma terceira pista nesse trecho entre Pedro Leopoldo e Vespasiano isso é enfeitar o pavão nas condições que a gente está gente para que terceira pista ali 20 quilômetros para um lado e 20 para o outro pega esses 40 quilômetros de terceira pista joga para o outro lado que está precisando coloca isso em Matuzinhos coloca em São José da Lapa no trecho que realmente precisa de duplicação isso que está acontecendo pega o croquis aí tem terceira pista entre Pedro Leopoldo e Vespasiano e não existe gargalo nenhum quem veio daquela região lá passou e viu não tem trânsito parado não tem concessionamento não tem nada pode pegar esse trecho e jogar para o outro lado lá realmente a gente precisa Pedro Leopoldo precisa Matuzinhos Sete Lagoas precisa que isso seja colocado para o outro lado né na pista que vai contornar Matuzinhos é uma pista simples com uma terceira via não tem duplicação também não é uma pista simples que vai fazer esse contorno é imprudente de Moraes nem terceira pista tem é uma rua igual da nossa casa e daí volta só uma rua não tem duplicação é e os valores eu fiz eu tive eu peço licença aqui que eu fiz uma correção pelo IPCA de 2017 e 2018 que vai servir de base para a cobrança dos pedágios então nós estamos falando não é de 3,80 mais nós estamos falando que uma uma praça vai ser será de 2,80 e a outra de 4,15 4,15 então quem sai de Sete Lagoas e tem que resolver uma coisa em Belo Horizonte ele vai pagar 14 reais e de volta olha que bonito né uns dados anuais aqui de Matuzinhos para Sete Lagoas quem foi voltar todo dia 2 mil reais por ano de Pedro Leopoldo ou Matuzinhos para Belo Horizonte 3 mil reais por ano de Sete Lagoas para Belo Horizonte 5 mil reais por ano em época de crise gente isso é aceitável para entregar uma pista que não é duplicada eu nem busquei dados oficiais no Setop nem na Secretaria não eu dei um um Google dei uma busca inauguração de estradas no Setop 2017 foram mais de 300 quilômetros de estradas inauguradas em Minas Gerais esse ano pelo Setop não sobrou 30 quilômetros para ligar a capital a cidade mais importante logisticamente de Minas Gerais 30 quilômetros 10% desses 300 quilômetros de verdade é isso que deixa a gente indignado não é? falta de prioridade Sete Lagos liga ao norte de Minas liga diversas cidades tem uma questão de escoar tanta coisa não sobrou 30 quilômetros e agora vem jogar um pedágio nesse preço absurdo e que não é duplicado não é duplicado toda vez que alguém perguntar você foi na audiência da duplicação não eu fui na audiência da revitalização qualquer coisa menos duplicação e aí eu pergunto para finalizar aqui como justificar cobrar 8h30 e de volta de Pedro Leopoldo a Belo Horizonte se isso já foi pago já saiu do nosso bolso isso já foi feito e está lá e agora querem simplesmente colocar uma praça de pedágio e começar a cobrar isso né? e o projeto não foi feito pensando na população gente não foi feito eu volto de novo aquela frase lá estão vendendo um almoço em restaurante chique e vão colocar na mesa um misto quente sem presunto aproveitando da fome da população de mais de 20 anos sem infraestrutura de estrada e com a ameaça de que se não for desse jeito não sai como se não for desse jeito não sai desse jeito que está sendo apresentado com pistas simples enquanto se gasta mais de 300 quilômetros asfaltando construindo estrada em Minas Gerais inteira é para mim de verdade nós estamos juntos e eu aqui estou junto com o pessoal de Sete eu sou cidadão de Pedro Leopoldo não sou político na questão de ocupar cargo estou junto com todo mundo mas a gente precisa com dinheiro público fazer obra de verdade se estão falando que é duplicação vamos duplicar e vamos fazer uma coisa séria de verdade porque isso aí para mim deveria chamar duplicação pinóquio porque de duplicação não tem nada é isso daí deixo aqui a minha indignação como cidadão de Pedro Leopoldo de Sete Lagoas de Vespasiano de São José da Lapa Confins de todas elas porque nós somos exatamente nós somos irmãos nós dependemos do desenvolvimento da cidade vizinha nós somos irmãos nessa luta mas do jeito que está nós não podemos aceitar gente muito obrigado Leozão entendeu Leozão vai que ele fica bravo que isso jamais gente boa noite a todos tentarei ser breve porque o tempo já está cansando todo mundo bom na pessoa do deputado João Leite eu cumprimento as demais autoridades presentes público presente como estive em Sete Lagoas na primeira audiência participei na audiência no Senai também vou questionar a falta do como diz o nosso amigo Vanderlei do pai da criança que foi o Douglas Melo achei que ele estaria aqui nessa audiência hoje também mas deixo também o questionamento como fiz em Pedro Leopoldo que sentimos falta dele aqui para abraçar essa causa em 2014 para ser bem exato em maio de 2014 nós estivemos na Setop levando a baixa assinada para o término da reforma da 424 de Precom até o Trevo de Pedro Leopoldo onde foi nos falado da assinatura de um projeto que aconteceria em 2015 pelo senhor Anastasia dessa duplicação dessa tão sonhada como diz o Matheus foi muito feliz na fala parte de uma duplicação não pode se considerar uma duplicação e realmente o projeto foi assinado em 2015 e até então engavetado em momento algum foi falado em concessão nós sabemos o deputado João Leite foi feliz na fala no início aonde ele citou o IPVA esse ano de 2017 a perspectiva de arrecadação do IPVA do Estado era de 4 bilhões e meio me corrijam os demais aí se eu estiver errado então é onde foi todo esse dinheiro outra coisa que estaria na minha fala e o sargento Rodrigues também pronunciou por que o Estado está quebrado e por que está gastando tanto em publicidade isso aí está aos olhos de quem queira ver eu acho que não é justo se o Estado está quebrado imagine hoje mais de milhões de desempregados do país inteiro não vamos falar só do Estado de Minas Gerais não e aí eu vou pôr mais uma dívida no bolso desse desempregado ele já está desempregado e eu vou acrescentar mais uma conta como o Matheus citou ali alguns números que anual vai mexer bem no orçamento de qualquer família então eu pediria ao governo do Estado ao senhor Fernando Pimentel que apurasse melhor as situações e olhasse sim o cidadão o trabalhador o cidadão do bem que é uma obra que volto a frisar aqui alguns números que o Matheus citou eram números que eu iria citar e entre eles esses 10% desses mais de 300 quilômetros inaugurados de pistas por que 30 quilômetros não poderia ter sido feito com obras através do Estado então é lamentável é literalmente vergonhoso acho que a palavra correta seria essa acho que todo cidadão do vetor norte principalmente os de Pedro Leopoldo porque eu fiz uma pergunta para o secretário e ele não me deu resposta até hoje do por que os números do pedágio de Pedro Leopoldo serem maiores do que o número aonde vai ser a obra que a obra vai ser executada entre Matosinhos e Sete Lagoas e aonde nós já temos a via duplicada nós estaríamos pagando mais caro nós estaríamos pagando um pedágio quase duas vezes mais ao pedágio de Matosinhos então deputado eu acho que isso é é inaceitável o governo pode sim ter uma arrecadação boa a partir de janeiro começa mais uma vez os IPVAs se tivemos nesse ano uma perspectiva de mais de 4 bilhões e meio com certeza ela será igual ou maior para o ano de 2018 e nós vereadores prefeitos temos sim que nos unirmos força porque a estrada de Pedro Leopoldo para Sete Lagoas ela é ordinariamente péssima nós estivemos hoje em Sete Lagoas participando do seminário da ACAM é lamentável a dificuldade de ida e de volta de Pedro Leopoldo a Sete Lagoas então o Matosinho sofre Capim Branco sofre todos que tem que se locomover constantemente nessa rua e é uma rodovia mortal não tem poder de ultrapassagem é uma situação crítica a obra tem que ser feita e nós não podemos aceitar ser coagidos pelo Estado que se não tiver pedágio a obra não acontece porque os nossos impostos estão lá todo mês nós estamos contribuindo todo mês então nós simplesmente queremos ver o nosso dinheiro ser empregado e que busque recursos que busque financiamento mas que faça porque se inaugurou mais de 300 quilômetros de rodovias sem pedágio porque que vamos usar a metragem completa vamos usar o 51 como a representante da Setop citou vamos usar porque que esses 51 nós temos hoje que pagar absurdamente por eles então que parabéns ao deputado por estar levantando essa bandeira parabéns ao sargento Rodrigues por ter lembrado fiquei muito feliz com a fala dele onde ele lembrou do meu requerimento de segurança pública nessa casa aonde não fui aprovado a gente nem por colegas de partido entre eles o Cabo Júlio que estava na comissão até eles rejeitaram o meu requerimento então onde eu fiquei muito frustrado e triste aonde se fala de um dos pilares do nosso país que é a segurança que estão os três abalados saúde, segurança e educação então que possa sim dar uma tratativa melhor para essa área porque nós não podemos ser nem ouvidos a região de Pedro Leopoldo levantando a bandeira tentando melhorar a nossa segurança essa casa rejeitou o requerimento que esse vereador que vos fala trouxe a essa casa agradeço ao sargento Rodrigues por ter lembrado de tal situação e por ter dado total atenção ao meu requerimento e não vim aqui uma vez só não foram várias vezes que não teve nem coro para votar primeiro e eu fui só voltando a casa até ser rejeitado o requerimento então é vergonhoso muito obrigado pela oportunidade eu vereador Leozão sou contra literalmente contra o pedágio na 424 muito obrigado obrigado Leozão vamos ouvir Aline Leozão o valor emitido do IPVA para 2018 é de 5 bilhões e 120 milhões são 9 milhões e 700 mil veículos emplacados até 20 de outubro deste ano Aline boa noite já estamos boa noite já boa noite a todos todas eu gostaria de cumprimentar a Samira pelo qual eu cumprimento todo cumprimento todos da mesa bom eu gostaria de convidar vocês todos que estão aqui que tem poder de decisão nessa casa nas suas prefeituras a deslocarem seus pensamentos para a realidade das pessoas que moram nessas cidades muitas vezes muito atribulados com as questões burocráticas que envolvem a profissão a ocupação de vocês no momento é importante se deslocar desse lugar para colocar-se no lugar da população eu sou de Matosinhos trabalho em Belo Horizonte desde os 16 anos de idade porque em Matosinhos não tem emprego não tem emprego não nós temos a passagem de ônibus mais cara da região metropolitana se paga 15 reais para vir a Belo Horizonte por causa disso as pessoas de Matosinhos perdem vagas de trabalho em Belo Horizonte porque o empregador não quer pagar 30 reais por dia de Vale Transporte de volta nós veremos a partir das praças de pedágio a nossa passagem de ônibus aumentar ainda mais e isso é inadmissível muitas vezes eu por exemplo que sempre morei em Belo Horizonte porque não conseguia fazer esse percurso hoje já quase aos 40 anos voltei para minha cidade porque lá eu tenho um laço afetivo e vou e volto todos os dias de carro são 3 mil quilômetros por mês que eu faço com o meu carro isso me dá uma despesa de quase 600 reais de gasolina por mês pagar 3 mil reais por ano de pedágio é inadmissível nós temos hoje segundo o censo do IBGE de 2010 14% da população de matozinhos que não trabalha em matozinhos exerce atividades profissionais fora da sua residência isso de 2010 porque da crise de 2010 para cá esse número já deve ter aumentado muito essas pessoas não querem pagar imposto isso nós já sabemos matozinhos historicamente sofre com um trânsito pesado de caminhões em um local inclusive que hoje está se tornando o novo centro comercial gostaria de cumprimentar o prefeito de matozinhos senhor antônio divino o presidente da câmara se diz lei me perdoe de não ter cumprimentado antes minha delicadeza e dizer o seguinte senhores o trânsito de caminhões aumentou substancialmente depois que houve o pedágio não é prefeito dá 0,40 todos os caminhões fogem do pedágio e vão parar na nossa cidade portanto destruindo as nossas vias e não pagam sequer um pedágio por eixo não passam na balança usufruem da nossa estrada e não cuidam da manutenção da mesma eu vim aqui hoje pedir compensação de horas do meu trabalho para vir aqui hoje porque eu não consegui ir à audiência pública em matozinhos para entender esse processo e sou a última a falar porque quis ouvir todos vocês e estou impressionada com a cara de pau desse projeto eu passo todos os dias na 424 a estrada é excelente até a entrada para Confins muito bem sinalizada obviamente que precisa de manutenção periódica terceira via por favor não é necessário pega a parte de Matozinhos a Sete Lagoas que é perigosíssima e faça a obra desse trecho prioritariamente vocês prefeitos que estão aqui utilizem da força política para direcionar a prioridade do governo para fazer essa obra não precisamos de ficar ensinando vocês como faz isso não vocês sabem vocês tem cinco mandatos sete mandatos dois mandatos o contribuinte o cidadão não vai pagar por uma obra que é obrigação do estado gente se o secretário de comunicação de Sete Lagoas me desculpe perdi o nome disse que vem uma empresa que vai injetar bilhão e o governo do estado nem assim vai dar prioridade a essa obra é o governo que tem que priorizar não é o contribuinte que tem que pagar ah que bom vai vir uma empresa de um bilhão mas nós é que vamos pagar isso não é importante para o governo? e a arrecadação do governo? nós não vamos pagar pedágio senhores estudem no decorrer do trabalho de vocês uma forma de resolver essa situação e não nos não nos façam pensar que sem pedágio não vai haver melhoria porque é preciso é necessário e é obrigação do estado muito obrigado obrigado Aline nós temos ainda gente inscrita mas eu estou sendo pressionado nosso prefeito de Matuzinhos as pessoas estão achando que eu estou tratando mal a Samira não dei a palavra para ela até agora a minha intenção era que ela pudesse ouvir tudo mas eu vejo que alongou muito não é? e vamos ouvir a Samira agora vocês viram que o nosso presidente saiu um pouco foi me substituir em outra comissão tinha uma outra comissão agora e ele foi no outro plenário muito obrigado eu permaneci aqui Samira Marques Pinheiro diretora de concessões é ela mesmo gente da Secretaria de Estado de Transportes e Obras Públicas representando Murilo de Campos Valadares secretário desculpe não é mais e ainda faltam pessoas para falar vamos falar por favor Samira eu acho que pedi uma palavra aqui até para não se delongar muito que várias pessoas já se manifestaram inclusive tiveram manifestações aqui no início dessa audiência e não sei porque chamaram a setop aqui acho que é meu papel falar porque acredito que mesmo não havendo muita abertura aqui várias pessoas têm intenção de se manifestar mas eu acho que várias pessoas vieram com a intenção de ouvir a gente e ter respostas aos questionamentos então em primeiro lugar para começar a minha fala aqui eu vou notar não ser tão prolíquia a gente desculpa se eu pecar nisso mas para começar eu quero agradecer que há a oportunidade de discutir isso uma discussão um pouco mais acalorada do que eu esperaria para esse tipo de projeto para dar continuidade às audiências públicas mais mais esquentada do que eu estou acostumada como servidora efetiva e não tenho nenhuma vinculação política dentro do governo estou no governo já há sete anos como servidora de formação e mas entendo que essa essa discussão merece também tem sim seu respaldo político porque as decisões são enfim políticas mas vou puxar a sardinha aqui para a gente tentar ter uma discussão um pouco mais objetiva e tentar esclarecer essas dúvidas que foram apresentadas vamos aqui então as respostas logo no início o Isaías questionou sobre a estrada velha como que ela fica no contrato como que ela fica nesse projeto qual que é a visão que a gente tem para ela dentro do que está previsto do projeto que foi apresentado hoje hoje um dos grandes gargalos do MG424 são os perímetros urbanos mesmo de Matosinhos e de Prudente Moraes com a implantação do projeto na forma que ele está sendo discutido que ainda está em discussão a gente tem a previsão dos dois contornos não são contornos duplicados de fato a duplicação vai ocorrer hoje digamos assim no trecho que está fora dos perímetros urbanos então de Prudente de Pedro Leopoldo até Matosinhos até aquele trevo problemático lá que tem na entrada antes do restaurante Panela de Pedra tem o contorno depois mais um trecho duplicado o próximo contorno até a conclusão da duplicação até Sete Lagoas então com a conclusão desses com a conclusão desses contornos que estão previstos para serem feitos até o sexto ano é o prazo que a empresa que assumir teria para fazer isso existe a proposta de municipalização dos perímetros urbanos então passaria para ser uma avenida da cidade e aí cabe ou não a gente discutir o bloqueio de tráfego isso aí vai ficar a critério do município sim o acesso como? desculpa vai ser mantido e esses trechos dos perímetros urbanos que hoje fazem parte hoje é a 424 como a gente conhece podem ser passados para os municípios e aí a gente vai tentar discutir isso da melhor forma possível para como evitar que esses pedaços de estrada sejam rotas de fuga dentro da concessão para evitar a destruição dessas vias pelo tráfego pesado o Vanderlei apontou os questionamentos sobre a audiência pública estão sendo respondidos viu o Vanderlei inclusive eu pessoalmente estava cuidando disso finalizei se não me engano o pessoal da comunicação do CETOP está disponibilizando isso hoje no site posso dizer que eu pessoalmente ajudei nas respostas e foram feitas sobre o pedágio da MG 050 foi comentado que a tarifa lá é 580 de fato 580 a gente tem 6 praças de pedágio ao longo da rodovia e são as 6 praças se alguém atrafega de ponta a ponta lá são 6 praças de pedágio para 372 quilômetros de rodovia então inclusive na comparação o preço por quilômetro ele é bastante similar ao que está sendo proposto na extensão total da MG 424 hoje a gente tem para quem abre os documentos lá existe uma diferença de ponderação que a gente pode discutir mas hoje a tarifa quilométrica do trecho considerada ela é de 11 centavos aproximadamente e na MG 050 tem em torno de 10 centavos a forma como isso é ponderada faz diferença porque na MG 050 o pedágio foi definido de forma fixa ao longo das 6 praças de pedágio porque a distância entre praças ela é bastante equivalente existe uma ponderação na tarifa da MG 424 que está usando adotou a metodologia das concessões federais que chama do conceito de trecho de cobertura da praça o trecho de cobertura da praça sem querer entrar em muitos detalhes mas ele é basicamente o que aquela praça está cobrindo em extensão então o pedágio é calculado do início do trecho até a praça de pedágio mais metade da distância entre praças o resultado desse cálculo e aí vocês podem discutir se está adequado ou não é a riqueza da discussão inclusive eu acho que a gente está aqui para engrandecer isso é se esse cálculo é conveniente ou não mas o que resulta disso é que a primeira praça ela cobre 30 quilômetros e a segunda praça cobre 20 quilômetros isso está tudo no documento eu acho que não estou falando nenhuma novidade aqui estou colocando a questão para discussão sugiro que estou deixando as portas abertas da setop e sugiro que vocês usufruam da equipe técnica para fazer essas discussões para pontuar essas dúvidas e vamos enriquecer isso ao invés de vamos usar toda essa inflamação que a gente tem a energia que a gente está tendo aqui da manifestação da insatisfação para construir um projeto melhor se isso não está adequado hoje de forma alguma a gente está se negando a discutir eu como servidora pública me sinto aqui até um pouco trajada de ver tantas manifestações e vamos discutir propostas esse inclusive é a minha representação aqui hoje então fica eu deixo mais uma vez aberto o convite as portas da setop abertas para discussão então vender lei a questão hoje a metodologia utilizada é essa podemos discutir se a metodologia está adequada ou não estou aqui no papel expositório do que a gente tem adotado para deixar de forma mais transparente possível sobre a manutenção da rodovia me parece que você também pontuou sobre a manutenção da rodovia eu já me perdi aqui o nome os custos do pedágio hoje o pedágio ele a forma como ele é calculado é sempre uma balança de custos e receitas que estão entrando ali desses custos grande parte desses custos é direcionada a manutenção de fato porque é necessária gente a manutenção que hoje o DR dá a manutenção típica do DR ela é extremamente baixa ela não se pode nem chamar de manutenção manutenção rotineira nos 27 mil quilômetros de estradas que o DR gerencia é mais chamada até como conserva e reparo de tapa-buraco porque o buraco se ele ficar aberto ele prejudica e deteriora a estrutura do pavimento então mas a manutenção mesmo pesada a manutenção que garante a vida útil do pavimento ao longo do tempo ela é muito mais dispendiosa muito mais dispendiosa inclusive do que é executada atualmente pelo DR se terem noção a gente está prevendo nesses contratos de concessão geralmente a gente faz um grande ciclo de restauração no início para dar uma passada geral na rodovia isso tem uma duração de em torno de sete anos seis anos por volta disso e novamente demanda uma nova força tarefa de restauração no trecho porque o pavimento não resiste mais que isso e se ele não recebe essa manutenção a curva de degradação dele é exponencial hoje ela depois que o pavimento é recém restaurado ela vai deteriorando de pouquinho em pouquinho mas no momento que ela começa a deteriorar ela deteriora de uma vez e isso aumenta muito os custos logísticos de qualquer corredor então isso é um ponto muito importante garantir que existam recursos para manutenção é um ponto fundamental para a manutenção do transporte de cargas da região porque sem as estradas a gente a circulação de carga aqui ela não consegue ser sustentada então o meu ponto sobre manutenção é esse e hoje 64% dos recursos das despesas que estão balanceando o lado da despesa são recursos de manutenção o sargento Rodrigues também mencionou o pedágio do MG 424 que eu já mencionei não é 580 para 400 km são 580 das 0,50 são 580 vezes 6 e que no final das contas dá uma tarifa quilométrica equivalente ao trecho do MG 424 o que mais temos de perguntas aqui aí são manifestações agora que eu acho que cabem colocar eu não peguei o nome do cidadão que se manifestou ele falou antes você falou da desnecessidade e pode parecer supérflua a disponibilização de alguns investimentos como as terceiras faixas na região de Pedro Leopoldo isso não é para maquiar de forma alguma a justificativa dessas terceiras faixas é porque o pensamento de concessão tem que ser um pensamento de longo prazo e às vezes é difícil assentar e justificar esse pensamento de longo prazo porque de fato não é o comportamento usual você estudar a vida de qualquer empreendimento daqui a 25 30 anos pelos estudos de crescimento de tráfego que existe sim a necessidade dessas obras ali inclusive elas não estão nem onerando o contrato que quanto mais os investimentos estão no início mais caros eles sairão quando a gente posterga os investimentos eles são suavizados pelo fluxo de caixa inclusive obviamente das entradas das receitas de pedágio então esses investimentos de terceira faixa por exemplo eles foram identificados para evitar os estrangulamentos que se esperam que ocorram daqui a 20 anos e a partir do 20º ano é que eles estão programados inclusive acredito que a exclusão desses investimentos nem é benéfica para o projeto porque vai criar problemas no futuro que a gente vai ter que resolver dentro do contrato de concessão que não é fácil a gestão do dia a dia para um impacto financeiro no pedágio que às vezes é muito pequeno inclusive estamos abertos para simular isso lá a gente consegue fazer na setop mesmo movimentação de obras entre diferentes anos podemos discutir isso também quanto quando estou disponível para a gente fazer qualquer agendamento dispõe gente o leozão falou da diferença de pedágio entre as praças de pedágio e foi essa questão que eu discuti do conceito de trecho de cobertura de praça que é um conceito usado já nas concessões federais e que a gente adotou a posição das praças que obviamente tem caído muito tem repercutido muito fortemente em Pedro Leopoldo porque afeta diretamente o município talvez seja outro ponto que grupos tenham interesse em discutir e também essa etapa está completamente aberta a essa discussão mas a gente precisa se organizar eu acho que explicar essa metodologia aqui pode parecer superficial mas eu estou aqui no meu papel de esclarecer o que é e vamos enriquecer essa discussão porque se há uma proposição de uma metodologia nova ou de uma forma nova desconsiderar isso ou de uma forma diferente de repartição dos custos ou qualquer outra proposta a gente está disposto então queria encerrar minha frase aqui até elogiando aproveitando para elogiar o prefeito de Matosinhos fiquei invejada de suas palavras queria até que elas fossem minhas porque eram muito sábias também mencionar o Gilberto que em seu discurso falou aqui da necessidade de atuação conjunta e estou aqui meu papel aqui hoje é fazer parte dessa discussão entendo que essa situação de que a oposição pode trazer muito eu contribuir nesse trabalho deputado para engrandecer a discussão e não só para gritar com a gente porque a gente está querendo trabalhar e resolver junto a gente gostaria de trabalhar para resolver junto por isso me coloco à disposição aqui para futuras discussões e é isso gente eu acho que a antorganização disso direta assim e em choque não é benéfica e estou aqui vou pedir a palavra mas vou continuar para maiores dúvidas Samira só uma pergunta qual o critério para a escolha do quilômetro 8,5 em São José da Lá porque exatamente naquele local aquele local foi escolhido em virtude dos estudos de tráfego que deram que indicaram que devido ao fluxo de tráfego ali a gente teria essas tarifas mais viáveis no momento que a gente muda a tarifa de pedágio a gente obviamente muda a oneração porque o tráfego ele não é contínuo na rodovia inteira então mudar a posição do pedágio implica no recálculo da tarifa de pedágio então é de veículos que passam por ali por aquele local e aí é mais lucro para a concessionária ou menos qual que é a realidade para fazer essa avaliação como eu falei deputado todos os os investimentos são considerados todas as despesas que são investimentos manutenção custos administrativos eles tem que fechar uma balança e essa balança vem sim da arrecadação de pedágio tem que haver um equilíbrio econômico financeiro entre o que está sendo dispendido e o que vai ser recebido pela empresa o fato é gente que a conta esses projetos a conta precisa ser fechada então a forma como isso é distribuído pode sim gerar discussões e estamos aqui para ouvir as críticas e propostas também mas de fato é isso a gente pondera a tarifa de pedágio pelo pelo fluxo de veículos que passa no local então na verdade fica uma exploração maior da população de Pedro Deopoldo Samira porque fica Samira fica porque eles é que vão pagar esse custo não é a população de Pedro Deopoldo é que pagará esse custo quer dizer e a Aline colocou aqui também quer dizer você tem um aumento não é só a população de Pedro Deopoldo tem carro quem usa o ônibus vai aumentar os ônibus de Matosinhos vão aumentar o valor então o custo maior quer dizer a arrecada maior a arrecadação maior por causa do fluxo e Pedro Deopoldo fica com o peso maior está certo Samira você pode concluir pois é não porque você podia de alguma forma dividir com São José da Lapa dividir com as outras cidades mas o peso maior ficará em Pedro Deopoldo mas você está sugerindo que a gente faz uma proposta de mais praças de pedágio não eu não estou fazendo nenhuma sugestão porque eu sou totalmente contrário eu não acredito em pedagiamento em região metropolitana para mim é só uma região então isso inclusive eu não estou lembrado no Brasil de termos não tem sim não tem sim fica à vontade prefeito não é fica à vontade nós vamos voltar pois é não já está atendido e nós vamos encaminhar então é essa questão não é quer dizer o peso ficou maior realmente em Pedro Deopoldo dá uma constatação não é Samira fazendo menção aos projetos de pedágio em regiões conurbadas que inclusive nem é o caso de conurbação total que Pedro Deopoldo já não está completamente conurbado no conceito mas a gente existe sim existe o pedágio da linha amarela no Rio de Janeiro existe não acho que isso justifica gente o ponto aqui eu estou só contrapondo o fato da linha amarela existe da terceira ponte que divide Vitória e Vila Velha que sim lá sim é uma região conurbada da ponte Rio Niterói do acesso ao porto de Sauípe na Bahia não não são trechos não a ponte Rio Niterói a ponte terceira ponte por exemplo me parece são dois quilômetros de ponte sim é uma ponte extensa duplicando gente vamos deixar com a Samira vamos ter outras oportunidades então existem sim essas alternativas eu acho que cada para cada caso uma solução a solução que a gente da CETOP estuda nesse nesse contexto em que não há muito o que fazer fora dos projetos porque pela inexistência de financiamento seria muito seria muito saudável inclusive usar como eu falei como o Gilberto falou também toda essa inflamação e articulação política que foi demonstrada aqui hoje para o benefício desse projeto para que a gente possa viabilizá-lo até mesmo de outra forma talvez mas o projeto de concessão que está em discussão agora ele foi concebido nesses termos é importante dizer são trechos que a gente conhece frequento muito frequentei muito a Lanza construiu toda a linha amarela também Saoip também é uma nova pista é totalmente diferente do que nós estamos vendo nesse modelo que penaliza tanto o trabalhador e a trabalhadora que tem que deslocar para Belo Horizonte é diferente desses outros nós temos escritos aqui eu vi que Salim quer falar fica sentado aí Salim nós vamos ouvir os outros aqui nós não nós vamos pagar um pedágio vamos voltar Matosinhos agora para ouvir o presidente da Câmara Municipal de Matosinhos continua aí o Sidirley Anderson Dias Bento continua aí o nosso presidente por favor presidente foi ele foi paciente está vendo mas você viu nós pagamos 3,80 e voltamos lá em Matosinhos quero cumprimentar o presidente dessa audiência o deputado João Leite em nome dele eu cumprimento toda a mesa quero deixar aqui um forte abraço ao deputado que ausentou se precisou se ausentar o Leone de Bolsas e também em nome do nosso vereador de Funilândia que levantou a cadeira veio até aqui na Assembleia o Hamilton em nome dele eu cumprimento todos os vereadores aqui presentes o Isaías Matosinhos Aline cumprimento vocês também de Matosinhos que veio prestar esse apoio a essa discussão nessa audiência deputado eu fico por um lado feliz por a gente estar levantando a quarta quinta audiência pública em prol de uma rodovia que já matou muitas pessoas já sefou a vida de muitas pessoas fico feliz também por ter tantas pessoas envolvidas que vem despertando no estado o interesse de fazer uma rodovia ou seja construir uma rodovia para melhorar a vida das pessoas fico feliz também por envolver tantos prefeitos e vereadores para em prol de uma comunidade de várias cidades que beneficia ajuda colabora a economia do nosso estado de Minas Gerais é uma cidade altamente produtiva por meio das cimenteiras das metodologias pelas indústrias que ajudam no nosso na economia e ajudam principalmente a bancar toda essa comarca de salariado dos políticos nosso político de todas as pessoas fico triste deputado pela fala até do sargento Rodrigo deputado sargento Rodrigo peço desculpa por sua ausência nesse momento por falar tantas coisas tantos assuntos que para mim não foi respaldado para essa audiência por isso nós estamos aí com mais de três horas de audiência vai se romper mais vezes mais tempo e também fico triste por nós tirar de três horas de debates nós conseguirmos ouvir com todo respeito a Aline uma fala muito bendita e pouco aproveitamento nas sugestões pouquíssimo nós tiramos três situações nessa audiência de quase quatro horas uma audiência que poderia ter sido mais lucro poderia ter aproveitado mais e fico mais triste ainda deputado por nós tratarmos da taxa de pedágio que estará discutindo em torno de 20 centavos por quilômetro 20 centavos e para mim até então eu estava pensando em discutir aqui com discurso uma folha e meia eu não vou fazer isso não há necessidade não há necessidade porque nós não falamos das pessoas nós não tratamos de pessoas nessa audiência nós não falamos quantas pessoas que saem de Matosinhos que saem daquelas nove cidades que saem das 55 cidades que estão em torno de Sete Lagoas que depende dessa economia que depende do desenvolvimento daquele vetor norte nós não falamos disso nós falamos exatamente de benefício para o seu umbigo isso eu não acho lucrativo e eu fiquei aqui até agora que eu já poderia ter ido embora porque eu não aproveitei nada aqui nessa discussão até então porque nós a Aline falou muito bendito são 32 centavos por quilômetro de passagem que Matosinhos paga para Belo Horizonte há anos deputado há anos e eu não vi nenhum deputado dos deputados dessa casa levantar a bandeira para o transporte público da metropolitana o transporte público do estado de Minas Gerais as tarifas do transporte público da região metropolitana ela foi refeita exatamente 20 anos Matosinhos desde 30 anos de concessão de transporte público e nunca foi estudado uma reformulação eu estive no setor por diversas vezes os vereadores de Pedro Del Podro estiveram lá por diversas vezes ah mas a tarifa nós não estamos tratando pela concessão da quase 24 estamos sim que vai impactar diretamente e nós não discutimos aqui nessa audiência que poderia nós perdermos a oportunidade de debater porque a hora que chega lá de Matosinhos para a pessoa sair de Matosinhos para vir para Belo Horizonte pagando passagem de 15 reais 15 reais para correr 47 quilômetros isso daí que eu acho que a gente deveria pensar que deve ser discutido pela Assembleia pelos nossos representantes pelos nossos deputados porque nós vereadores estamos sendo penalizados do nosso município sendo culpado por uma obrigação que é do CETOP que é dos deputados que é do governo do estado e não estamos discutindo isso aí nós não abrimos discussão para defender a população para defender o povo como de fato deveríamos fazer é isso daí gente que nós temos que aproveitar esta oportunidade sabendo que estará privatizando uma estrada concedendo a uma empresa privada porque até então nós tratamos de PPP eu não vi o estado entrar como PPP como participação nessa concessão porque fala vai levar a tarifa a 7 vai levar a tarifa do pedágio a 4 a 5 não importa vamos tratar um assunto como deve ser tratado respeitando as pessoas vai ser muito melhor eu acho que a gente vai render mais e a gente vai aproveitar mais em vez de ficar defendendo políticas políticos e defendendo a bandeira porque ano que vem nós estamos aí graças a Deus graças a Deus com mais um pleito eleitoral e eu acho que esse é o momento é o momento de discutir é o momento de levar para a população e beneficiar de fato a quem deve ser merecido esse é a minha indignação eu acho que todos os representantes aqui vivem a mesma coisa tantos os prefeitos que são estão atolados até na tampa para cumprir com seus compromissos tantos vereadores que estão aí de sol a sol para tentar respeitar e bancar a política do município que é nós que colocamos a cara para bater eu como representante da associação das câmaras municipais de Minas Gerais como um dos fundadores nós estamos rodando já rodei aproximadamente dez cidades nesses últimos dez dias e eu vou te falar todos os lugares que nós estamos indo a reclamação é a mesma essa não é diferente não tem aqui pouco sexta-feira passada estive em Dom Joaquim lá são 26 quilômetros que liga dois vetores fortíssimos que a cidade a rodovia do Z29 ela é de terra e a única possibilidade do pessoal de Dom Joaquim e lá de Nossa Senhora do Poço chegar para buscar saúde buscar atenção buscar atendimento médico com ambulância e caminhões e outras coisas mais é por essa rodovia e ela é de terra e hoje você não passa lá mais o Estado sabe dessas questões os deputados sabem dessas prioridades e nós estamos discutindo uma situação onde que para mim sinceramente não vai ser nada mais diferente do que 2010 troca-se governo troca-se pessoas e os problemas vão continuar cabe a nós população vereadores prefeitos a forçar e sim discutir o que é de fato prioridade para cada região e na nossa região é a 424 que fique essa mensagem ao Estado que fique para o CETOP e que venhamos a ver e refazer a tarifa o valor da tarifa para aquela região para toda a região metropolitana e principalmente respeitando as pessoas eu acho que é isso daí que nós temos que passar a discutir tanto os municípios e tanto com o Estado muito obrigado muito obrigado presidente respondendo se diz bem eu vou te passar a palavra só um momento mas eu solicito ao doutor William consultor dessa comissão que elabore um requerimento para que a comissão de defesa do consumidor e do contribuinte discuta a planilha de custos e o preço das passagens na região metropolitana de BH pois não Samira tem a palavra queria parabenizar o Cidley pela sua colocação acho que uma discussão prolíquica que só é um desrespeito ao tempo das pessoas que como a Aline teve que pegar horas do trabalho para estar aqui presente para poder entender o que está acontecendo e agradecer pelo respeito então na prática de evitar talvez um discurso que já tenha sido dito sobre o impacto na tarifa de pedágio Cidley o secretário está atento a isso e tem sido um compromisso dele evitar que a tarifa seja impactada fortemente pelas informações da outra superintendência que gerencia o transporte metropolitano aparentemente esse impacto ele é de menos de um centavo então ele tende a não repercutir mas vou transmitir vou transmitir aqui a preocupação inclusive a solicitação de reavaliação do método de definição da tarifa da região de Maturzenos vou levar isso para outra superintendente vamos ouvir o Geraldo da Cruz Alves Andrade presidente da Câmara Municipal de Pedro Leopoldo muito bem quero cumprimentar aqui o nosso deputado João Leite agradecer por ter recebido nos recebido aqui para poder protocolar juntos aos outros deputados o sargento Rodrigo esse protocolo para aprovar essa audiência pública hoje em nome de qual eu cumprimento toda a mesa meus colegas vereadores presidente de Câmara população de Pedro Leopoldo e as outras cidades que estão aqui presentes e autoridades meu boa noite eu vou ser bem breve porque eu estou ouvindo aqui atentamente ouvindo todas as pessoas falarem sobre o pedágio eu quero parabenizar aqui o meu colega presidente da Câmara também o Cid Leite foi muito bem na fala dele para dizer para você Cid Leite que Pedro Leopoldo também não é diferente sobre a tarifa dos ônibus de Pedro Leopoldo que nós temos lá um problema de Matuzinho na paga e vem até no centro da cidade e o nosso da cidade de Pedro Leopoldo paga caro e desce no meio do caminho e tem que pegar outros ônibus e notações para acabar de chegar em Pedro Leopoldo que tem que ser revisto também e a discussão aqui é 424 eu vou voltar lá atrás no aeroporto de Confins que todos agradecer aos colegas vereadores que nos acompanhou e todos os prefeitos bastante aqui da região norte nós fomos para Brasília andamos andamos não é Marião andamos até as 10 horas da noite lá andamos muito para estar trabalhando em prol do vetor norte não é não é em prol de Pedro Leopoldo de Confins e Matosim não do vetor norte porque isto é realmente uma vergonha que partiu do governo federal que o governo do estado não tomou frente disso é uma é uma situação se isso acontecer não for retroagido vai nos o vetor norte vai retroagir 20 anos atrás com esse investimento que foi feito no aeroporto de Confins e se realmente tirar os voos de lá nós vamos retroagir mais de 20 anos então nós temos que trabalhar junto dar as mãos mesmo e buscar apoio da câmara estadual dos deputados para a gente reverter isso junto ao prefeito de Belo Horizonte Calil também a situação do pedágio veio a situação lá do nosso aeroporto de Confins o governo o prefeito querendo tirar os aviões de lá e querendo levar um pedágio dois pedágios para a nossa região o que acontece na situação tirar emprego mais de 6 mil empregos daquela região e colocar mais pedágio na região a pessoa trabalhando já não está dando conta de se manter na situação de hoje desemprego por todo lado e aumentar tributos que é um dos tributos mais caros do mundo que é do Brasil e quer trazer mais pedágio para a nossa região eu como presidente da câmara de Pedro Leopoldo como vereador está aqui meu amigo Cristiano Marião nós fomos vereador em 2008 junto meu colega Salim lá fomos vereador junto e trabalhamos muito né Marião debatendo para que fizesse essa estrada até Sete Lagoas o sonho nós de Pedro Leopoldo é que faça sim a estrada para Sete Lagoas que a situação que eu passo muitas vezes dentro de Matuzinho por dentro de Moraes aquele é um caos para os moradores para quem transporta carga o pessoal de carro pequeno é um transtorno muito grande é uma falta de respeito se for dizer a verdade porque igual nosso amigo João Leide falou e o sargento Rodrigo tanto dinheiro que o governo gasta aí com seus jatinhos um pedacinho de estrada que dá cinquenta e poucos quilômetros agora tem que colocar dois pedágios se quando eu falasse um pedágio não estava bom nós íamos trabalhar discutir sobre isso mas já vem de cara com dois dois pedágios uma obra que já está pronta a obra de Pedro Leopoldo está pronta aquele pedacinho da Precon até Pedro Leopoldo que dá três quilômetros a população vai pagar trinta anos por aquilo ali para pôr uma capinha de asfalto ali em 2008 foi apresentado um projeto muito bonito em Pedro Leopoldo que ia fazer trincheira ali no bairro da Lua ia fazer trincheira e viaduto que ia acabar com o trevo da morte e várias passarelas que iam ser feitas até Sete Nagoa agora mudou vai tirar o trânsito de Matuzinhos e de Pinedo Moraes e colocar dois pedágios então nós em Pedro Leopoldo não podemos aceitar eu como presidente da Câmara eu vou trabalhar em pró 24 horas nós queremos um assalto sim mas igual foi falado nós vamos vamos para a rua vamos para rodovias eu como presidente da Câmara representando o povo com certeza o meu amigo prefeito Marião o meu amigo Salim nós vamos trabalhar com 70 mil habitantes em Pedro Leopoldo contra hospedagem e nós vamos até o máximo que for possível e vou dizer aqui para o nosso amigo João Leite deputado os colegas vereadores público presente eu como presidente da Câmara busquei uma parceria tem que agradecer eu ia agradecer mas acabou de sair ali com as empresas locais nós estamos aqui hoje discutindo politicamente para buscar uma solução junto ao governo do Estado junto a Câmara dos Deputados os vereadores e prefeitos mas se não nós vamos sim trabalhar judicialmente em cima desse edital eu graças a Deus busquei uma parceria eu fiz uma reunião lá em Pedro Leopoldo foi todo o dia da sexta-feira passada e na segunda-feira com mais de 10 empresas grandes na cidade de Pedro Leopoldo e buscamos parceiro que foi aposentado pelo Estado especialista em edital e graças a Deus busquei essa parceria com mais de 10 empresas se não conseguir politicamente nós vamos barrar esse edital se Deus quiser judicialmente as empresas estão de braços abertos com a Câmara de Pedro Leopoldo para defender o interesse do vetor norte muito obrigado a todos obrigado presidente com a palavra Círio Eustáquio Lemos da Fonseca Armada presidente da Associação Comercial Empresarial de Pedro Leopoldo em primeiro lugar eu quero agradecer a Deus por ter essa oportunidade de estar aqui defendendo a minha cidade por amor e não porque nasci mas sou cidadão pelopoldense moro desde 1970 minhas filhas e meus bens materiais estão localizados em Pelopoldo bom estou também em nome da Associação Comercial e o CDL de Pelopoldo defendendo a bandeira que eu acho que é muito válida da não cobrança desse imposto ou dessa taxa desse pedágio visto a carência nossa em Pedro Leopoldo Pelopoldo é uma cidade hospitaleira é uma cidade ordeira e é uma cidade até pouco tempo um pouco omissa Pedro Leopoldo passou por várias etapas de exploração dos órgãos públicos por exemplo nós cobravamos cobrava da população a cobrança da da copasa e não existia o sistema de esgoto hoje nós pagamos 100% do consumo da água sem ter a usina de tratamento funcionando o esgoto continua julgando o ribeirão e nós pagamos 100% do consumo de água de uma coisa que não existe e a população aceita isso acredito que em outra cidade não aceitariam nós temos uma concessão que graças a Deus deve acabar agora nos próximos anos do transporte público de Pelopoldo de 30 anos se não me engano foi autorizado até na licitação a manutenção da rodoviária do qual não foi nunca cumprido isso e a população aceita eu estou vendo o Matuzinho reclamar do valor da passagem mas acredito que a passagem de Pelopoldo deve ser bem mais cara do que Matuzinhos então são coisas que a população de Pelopoldo infelizmente aceita e acaba sendo penalizada com essas imposições que nós todos temos que cumprir isso agora por último vem com essa a história do pedágio de uma coisa que já está pronta é praticamente impossível a população assumir isso nós trabalhamos há muitos anos com o espírito de regionalização da nossa cidade como presidente de partido como presidente de várias entidades que eu sempre trabalhei na associação comercial no CDL no clube social no sindicato dos trabalhadores no CREA como inspetor do CREA sempre trabalhei com a ideia da nossa valorização regional mas acontece que nós não podemos ter esse sacrifício em cima da nossa população já sofrida pela essa crise onde fechou vários comércios várias indústrias mandaram funcionários embora uma redução que a nossa cidade tem um espírito ou tem uma tendência a atender o mercado da construção civil infelizmente Pelopo tem sofrido isso muito vou falar uma coisa que pode até não agradar mas tivemos que engolir um acréscimo nos impostos municipais agora o comércio sofreu com isso a população está sofrendo com isso mas a população por aceitou isso aceita as coisas normalmente eu venho de outra cidade eu nasci em Patos de Minas o pessoal bota para quebrar como se diz na roça então eu como como estou como um cargo de presidente da associação comercial fizemos reuniões verificamos que isso vai acarretar aumento no custo da mercadoria vai aumentar o desemprego em Pelopoldo e nós estamos definimos ser contrário a essa cobrança desse pedágio achamos que existem soluções já foram dadas algumas diminuir o valor desse pedágio colocando lá perto até se não me engano foi alguém conhecido nosso que falou lá perto de São Benedito porque aí o próprio governo paga também por que não já que é pelo Pelopoldo pagar por que os políticos que vão para a cidade administrativa não pagam também não é verdade então eu acho que eu não posso estender muito a minha fala para não magoar ninguém mas acredito que a Samira demonstrou uma inteligência grande aqui no momento da sua fala e da sua capacidade de mediar e negociar acho que seria aconselhável a Samira comparecer em Pelopoldo eu convido em nome da nossa entidade para estar discutindo esses valores essas possibilidades de ser justo com Pelopoldo porque nós não podemos ser injustos com Pelopoldo Sete Lagoas vai ganhar Pelopoldo também vai mas nós não podemos carregar essa cruz sozinho eu gostaria de tem grandes amizades lá em Sete Lagoas gostaria que Sete Lagoas e outras cidades que serão beneficiadas igual vinte e tantas cidades tivesse essa mesma visão de regionalização que quando ataca um ataca todos então nós da população de Pelopoldo estamos sendo agredidos com esse pedágio achamos até necessário essa construção acho que é importantíssimo a minha opinião e a opinião da maioria das pessoas que conversamos é que é uma mudança que pode prejudicar algumas pessoas mas ela é possível de ter uma construção uma melhoria nessa estrada que é uma estrada pode dizer uma estrada da morte eu encerro a minha fala pedindo desculpas porque passaram grandes oradores aqui eu não sou orador mas a minha coisa é mais técnica então eu gostaria de deixar aqui a opinião da associação comercial e do CDR contrário a cobrança exagerada do pedágio pedir aos nossos representantes que lutasse realmente por isso a associação está disposta a estar junto com vocês uma causa justa e existe uma palavra de Paulo que fala conheceis a verdade que a verdade será os libertará então nós precisamos dessa liberdade libertar no sentido de conhecer toda a verdade dessa história e trabalhar para que o progresso chegue pelo Poudo e o Vanderlei e outros que tiveram tem o dom de falar sobressaímos e possamos ter um Natal feliz obrigado e desculpa qualquer coisa muito bem só lembrar ao nosso prefeito Cristiano Marião e ao presidente da câmara que nosso doutor Roberto Rocha sentado lá atrás ele sempre me dá notícias ruins e mandou aqui para mim a notícia ruim do doutor Roberto Rocha os carros oficiais do estado de Minas Gerais não pagam pedágio das prefeituras e das câmaras pagam vamos ouvir o vice-prefeito Pedro Poudo nosso último inscrito Salim Salim pois não tendo em vista a demanda que tem acontecido por exemplo na MG050 algumas associações de municípios já entraram completos e a CETOP tem flexibilizado essa regra para veículos de saúde e educação que a gente entende que esses veículos tem o serviço de saúde e educação no fim das contas eles recaem todos sobre o município então entendendo isso a gente tem assumido a isenção desses veículos então na isenção também nosso vice-prefeito boa noite presidente da sessão deputado João Leite boa noite Samira você também é de família árabe Samira inclusive o deputado já comentou meu nome aqui meu nome eu entendo que ele como o mais brasileiro possível que o primeiro nome é árabe o segundo é alemão e o terceiro é uma brasilidade mesmo é assim mesmo eu também entendo a família árabe e uma parte de índio também na minha família boa noite presidente da câmara de Logístico Pedro Leopoldo boa noite prefeito Marião boa noite Bruno boa noite presidente Louro boa noite a todos os presentes Matheus Leite nosso vice-prefeito Wanderlei todos os presentes falado demais eu vou ser bem breve deputado falando que eu particularmente sou contrário à construção do pedágio porque quando o vereador em 2008 quando frisou bem o presidente da câmara Geraldo Louro que foi apresentado esse projeto lá na cidade de Pedro Leopoldo foi apresentado também em 2013 2014 no qual eu pedi uma audiência pública que não foi negada ela foi aceita pelo atual presidente da câmara nosso amigo e deputado Adal Clever Lopes que teve lá com todo o pessoal da TV Assembleia que teve com o pessoal do DR fez toda aquela explanação bonita linda maravilhosa viu Samira para a gente lá em Pedro Leopoldo como fez em Matosinhos fez nas outras cidades de adjacência e naquela ocasião tinha um dinheiro separado reservado para poder fazer essa obra então eu gostaria até de pedir o nobre deputado como pedir lá em Pedro Leopoldo que encabeçasse essa lista aqui para poder fazer essa audiência pública para nós muito obrigado Deus lhe pague o senhor por estar nos atendendo com essa audiência pública pedir a vossa excelência também que procurasse uma forma que quando tivesse um dinheiro destinado para fazer alguma coisa que ele fosse impossibilitado de ser mexido eu estou vendo na televisão e agora quem ingressou na época contra o plano Bresser contra o plano isso o plano aquilo outro vai receber parcelado mas vai agora o dinheiro que estava separado na época que foi feita audiência pública através do nosso atual presidente deputado Adalclever nosso amigo ele foi movimentado para outras questões como o nobre deputado mesmo falou em Pedro Leopoldo então o que acontece tiraram-se o dinheiro da rodovia empregaram no outro setor e a rodovia ficou órfão de dinheiro para poder fazer a sua conclusão eu gostaria deputado de falar que Pedro Leopoldo não pode ser mais penalizado só para o senhor ter noção de uma coisa deve ser sabido pelo senhor como seu irmão era vice-prefeito na cidade e morador da cidade nós temos lá hoje penalidades na área ambiental gravíssimas nós assumimos o governo Cristiano Marião e foi cortado da gente lá foi fechado a água a água que pegava-se há 70 90 anos lá na Fábio Tecido foi fechado por outorga fecharam lá nós não podemos pegar Pedro Leopoldo foi o maior índice de incêndio na região metropolitana e nós tínhamos que ficar pedindo socorro bombeiro socorro lanagro socorro rocim socorro camaco correr para poder apagar os incêndios que estavam danificando toda a nossa cidade como é sabido por todos nós temos problemas ambientais lá na ordem de o entulho nós não temos onde jogar deputado porque também fechou-se o nosso bota-fora outro dia uma denúncia anônima lá como foi feita da água do bota-fora teve uma denúncia anônima sobre o transbordo de resíduos de residências que o caminhão de lixo recolhe o pedepol está pagando mais caro para poder trazer em Sabará por denúncias no qual a polícia ambiental vai lá e fecha a gente tem que lutar para poder liberar e até hoje não tivemos resposta nem apoio de ninguém então eu falo com o senhor que tudo isso que eu estou falando aqui também se resume numa penalização que o pedepol teve há uns anos atrás agora recente na região de Fidalgo e Quinta do Sumidor deputado foram lá implantaram o parque a reserva toda da Apacast lá e Quinta do Sumidor não é você sabe disso chegaram chegaram lá implantaram o parque da noite para o dia igual estão querendo fazer com o pedaço Samira com a gente vai ser isso aqui e pronto nós vamos fazer isso aqui não deixa eu te explicar Pedro Del Ponto está pagando as famílias de Fidal Quinta do Sumidor está pagando um preço muito alto para aquelas pessoas extraíram pedras no coro sustenta a sua família o sustento mensal chegaram lá implantaram o negócio e cortou a extração da pedra certo o que que acontece não ensinaram o povo a fazer mais nada então essas famílias o governo deputado não foi lá não voltou nem um dia para perguntar vocês estão comendo como é que vocês estão pagando água luz como é que vocês estão pagando transporte então quer dizer eles estão lá em Pedro Leopoldo mas o senhor sabe que Fidalgo Quinta do Sumidor é afastado do centro se o senhor precisa ir lá do hospital o senhor tem que correr na madrugada não tem ônibus nos horários não tem é tudo difícil então o que que eu falo com o senhor Pedro Leopoldo sempre está sendo penalizado pelo governo do estado por uma gestão ou por outra sei lá como mas está sendo penalizado então a gente não quer mais penalização para Pedro Leopoldo nós queríamos que Pedro Leopoldo hoje na região de Lagoa de Santo Antônio para frente deputado não tem como implantar empresas por causa da APA Cástro então o senhor imagina a extensão de terra que tem de fazendas que tem aquele territorial ali mas não tem como instalar nada então o que que eu falo nós não podemos aceitar Samir mais o pedágio porque nós vamos ficar inviabilizados em várias questões que foram faladas aqui hoje que eu não vou repeti-las mas que o governo tivesse a sensibilidade sensibilidade como está sendo feito aqui nós vamos ter essa semana uma discussão no aeroporto de Confins para a pista de aeroporto carga aeroportuária então vai ter investimento vai ter tudo vai entrar recursos para o governo como disse o Matheus aqui bendito viu Matheus se não tem programado asfalto de 30 quilômetros para poder fazer ali será que com o investimento que vai vir agora do aeroporto será que não tem como prever para que seja retirado esse dinheiro para poder fazer essas obras sem penalizar a população a gente precisa realmente que seja olhado o deputado que o senhor mais uma vez puxe a fila com o deputado Antônio Carlos Arantes com o sargento Rodrigues com todos os seus amigos aqui que seja minoria que não é quantidade é a qualidade que grita é a qualidade que grita está aqui Matheus Hust se tem uma coisa que eu não arrependo o Wanderlei foi vereador Cristiano foi vereador o Geraldo Louro foi vereador e eu também fiz parte daquela casa de Pedro Leopoldo mas se tem uma coisa eu fui chamado de demagogo Matheus você sabe disso de hipócrita por alguns colegas naquela época mas você já imaginou se nós não tivéssemos juntado todo mundo população e eu lá como grãozinho de areia gritando para nós não aumentarmos para 15 o número de vereadores de Pedro Leopoldo qual a situação nossa de Pedro Leopoldo hoje muito maior muito mais precária então eu tenho certeza que hoje os novos colegas entendem que Pedro Leopoldo não precisava de 15 vereadores no momento então quer dizer são coisas mínimas que a gente consegue fazer que lá na frente vai repercutir então eu falo com vossa excelência que eu fiz não me arrependo e hoje tenho certeza que eu faria muito melhor pelo pouco de experiência que eu já peguei de lá para cá mas eu eu particularmente sou o contrário tá Samira sou o contrário eu como diz o outro o Ciro falou que no São Benedito se fosse para colocar você sabe porque não sairia de jeito nenhum se colocasse em frente a Samarino que aí Santa Luzia todo mundo ia pagar todo mundo ia pagar ia virar nada porque o ano que vem pois é ano que vem tem eleição o governador e as autoridades não iriam querer se indispor e eu até acredito o seguinte é muito a gente acreditava que essa obra vice-prefeito só só prorrogar só é uma questão só regimental sim presidência nos termos do artigo 120 inciso 14 prorroga de ofício a reunião pode continuar eu falo com você que para mim para mim não faz senão que eu falo mais três horas eu aprendi com o Vanderlei o Vanderlei gosta de falar e bem falado que aqui é oratório eu não tenho eu falo pela emoção e querendo colocar a minha razão eu falo com o senhor que eu gosto eu particularmente não aceito o projeto de forma alguma da implantação do pedágio porque nós não podemos pagar mais essa conta porque eu falo com o senhor aqui do fundo do meu coração é inviabilizar toda a nossa região é inviabilizar é só pegar a receita da dona de casa pegar a receita da dona de casa eu ganho x eu vou colocar cada tantinho no seu cantinho e nós vamos sobreviver e ninguém vai morrer de fome eu acredito plenamente que o governo tem pessoas capacitadas para novamente pensar estruturar reservar o dinheiro e fazer a obra que nós tantos almejamos muito obrigado deputado obrigado vice-prefeito ficaram então dois requerimentos já dessa audiência o primeiro está assinado deputado sargento Rodrigues Felipe Etier João Leite nos termos do artigo 301 do regimento interno seja encaminhada a bancada de deputados federais na câmara dos deputados pedido de providência no sentido de viabilizar a destinação de recursos para a duplicação da rodovia MG 424 também seja discutido no âmbito dessa comissão composição do valor da tarifa do transporte público intermunicipal especialmente no que se refere a região afetada pela proposta de duplicação da rodovia MG 424 queria deixar queria deixar à disposição também as notas taquigráficas dessa extensa audiência para aqueles que desejarem tê-las e também as imagens também dessa audiência prefeito eu gostaria se o senhor fizesse um favor para mim levasse um pedido caloroso amigável ao nosso presidente da Assembleia Legislativa nosso querido grande amigo Adal Clever Lopes deputado estadual majoritário na nossa cidade no qual eu tive o prazer na época de participar do partido PMDB com eles e trabalhei diuturnamente no quando desde 2010 no qual ele e o pai dele foram majoritários na cidade e continuam ainda que abrace a nossa causa que nos recebam como aquele dia ele não estava nós deixamos um telefone para ele poder entrar em contato e não foi possível talvez pela tamanha ocupação dele mas que ele vá a Pedro Leopoldo ano que vem mas que lembre agora dos amigos que estão em Pedro Leopoldo pedindo um auxílio de socorro muito obrigado posso dizer que conversei sobre esse assunto hoje com o presidente o presidente está muito incomodado porque é uma coisa que o governo está tratando sem discutir com ele não está sendo discutido com o presidente da assembleia ele se mostrou muito contrariado porque como vocês não foram informados de todo entendimento imaginem também o presidente desse poder não foi são aquelas coisas da política que são lamentáveis está cumprida a finalidade da reunião der não vai falar mas fala com a mãe que eles acham que foram eles que pediram não é Dom Geraldo que mandou não é não fala com ela que foi feita a audiência a presidência agradece a presença dos parlamentares convoco os membros para a próxima reunião extraordinária de amanhã dia 7 do 12 às 10 horas com a finalidade de apreciar o projeto de lei número 1333 de 2015 no segundo turno determina a laboratura da ata e encerra os trabalhos Obrigado Obrigado